Estamos ao vivo, estamos ao vivo, diretamente da rede Canal Outdoors, deixa eu só dar uma clicada na tela aqui para poder ver como é que a coisa está acontecendo aqui, como vocês estão vendo aí hoje, temos um convidado de honra, a live vai ser um pouco diferente, né, nós estamos agora tentando fazer cada vez mais com pessoas interessantes aqui nas nossas lives, não só eu e a Monara, e hoje nós temos Anderson Machado, Anderson, muito obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço o convite, Nilo. Como é que está o calor aí? Está mais ou menos igual aqui? Porque aqui está mais ou menos uns 5 graus abaixo da temperatura do inferno. Cara, aqui, por exemplo, quando eu gravei na, eu acho que foi na sexta, né, estava 36, cara, quando eu cheguei lá no local, então está nessa variação de 32, 34, mas as promessas aí para as próximas semanas aí é começar a ir para a casa dos 27. Nossa, se Deus quiser, porque aqui se não abaixar eu não vou aguentar mais não, o negócio está tenso aqui, e como o pessoal que acompanha a live já tradicionalmente sabe que no estúdio que eu gravo não tem ar-condicionado, não tem nada, tinha um ventilador que estava ligado até agora há pouco, tive que desligar para a gente começar, né, mas é isso, estamos naquele calor todo. Deixa eu só mandar um salve, Anderson, para a galera aqui que já chegou antes, porque hoje a live é tão especial, que já tem um monte de gente esperando, um monte de comentários aqui, então já vão mandando, manda seu nome aí, a cidade onde você está assistindo essa live aí, para a gente mandar um salve para vocês aí. O dono da caverna é boa. Ó, o dono da caverna, isso agora é o homem das cavernas, vamos conversar sobre isso já já. Deixa eu mandar um salve aqui para o Tiago Menezes, Vi Souza, Lucas Francisco, Fábio Andreotti, Fonseca Music, Vera Castro, minha, vulgo minha mãe, Edu Colvara, Vida de Tiozinho, Rodrigo Sena, Pedro Federico, Kleber Cruz, Guilherme Camerino, e também tem aqui um tal de Anderson Machado Oficial, os caras aqui, é fera. Edmar Lessa, quem mais? Deixa eu ver aqui, Juliano Sá, Cutelaria, Fábio da Cunha, Fábiozão, Lara, vizinho nosso, meu ex-vizinho, Júlio Melo, Tiago Menezes, Joe Alves, Ademar Marcenaria de Garagem, Salva, Ademar, tamo junto. Hector S. Souza, Sherman, Gustavo Massaranduba, ó Gustavo, faz tempo que eu não te vejo nas lives aqui, hein, cara. Edson Barreto, Edgar Ueno, Marcelo Demetrio, quem mais aqui? Fabi, cara, tem muita gente aqui, um salve para todo mundo aí, muito obrigado, todo mundo a presença aí, tem gente de Sorocaba, São Paulo aí, o Via de Souza, o Hector também de São Paulo, quem mais aqui? O TR Derecti, ou Derecti, diretamente de Londres, ó, tamo chique mesmo, hein. Tem uma galera de longe aí, o Ademar tá lá no rancho dele, no Vale do Cedro, em Águas Mornas, Luiz Fonseca de Arthur Nogueira, São Paulo, Robinson direto de Taubaté, São Paulo, Fábio da Cunha lá da Rússia aqui, pra quem não sabe, é um bairro de Antônio Carlos. Iguaçu, Iguaçu. É, Iguaçu? É, é isso aí, Recreio dos Bandeirantes aqui, o Edmar Lessa, o Fabiano de Florianópolis, Carpintaria Rústica. O Fabiano. Ó, só tem gente ilustre hoje na live, gente, muito obrigado pela presença aí, estejam muito bem-vindos, lembrando que todas as regras das nossas lives continuam valendo na live de hoje, tá? Quem quiser ajudar, pode deixar um like na live, se inscreve no canal, se tá chegando agora só por causa da presença ilustre do Anderson, se tá vindo aqui porque gosta do cara, já se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa legal, você pode ajudar a gente através do Pix, que tem QR Code aqui na tela, ou a chave pix, contato.monar.gmail.com, e quem faz a maior doação da noite, recebe um prêmio, que chama Prêmio Croster, que o patrocinador oficial das nossas lives é a Croster, é croster.com.br, vou colocar na tela pro pessoal que tá vendo aí, ó, poder ver qual é o prêmio de hoje, tá? Hoje, esse prêmio eu escolhi, tá? É um prêmio especial, é um canivete que eu escolhi por causa do Anderson Machado, que eu acho que ele tem tudo a ver com a cara do estilo do Anderson. É um canivete Hunter 150 da Trento, ele tem tala de madeira, e eu sei que o Anderson gosta de coisas assim, sabe? Faz umas luminárias, umas paradas, então eu escolhi. Esse prêmio vai pra um de vocês hoje, tá? Então não esqueça de colocar, não esqueça de colocar o seu número de telefone na descrição da doação, porque é a única forma que eu tenho pra entrar em contato com você, beleza? E faz a doação com um valorzinho picado, que se empatar a gente tem como desempatar. Beleza? Certo? Então vamos iniciar a vera, pra quem tá chegando agora no canal aí, nossas lives são transformadas em podcasts de áudio, nos agregadores de áudio. Então eu faço uma intro, que vai virar uma intro mesmo, lá no negócio, essa parte que a gente corta, porque é só um blá blá blá, pra gente esperar o pessoal ir chegando, aquela coisa toda. Então eu vou fazer a intro inicial aqui, e não se esqueçam que também tem superchat, quem fizer superchat, a gente vai ler todos os superchats aqui e tal. E lembrando também que eu vou ler todos os superchats, porém, a gente vai responder aquilo que nos convenha, ok? Existem assuntos que vocês sabem que são sensíveis e por motivos legais, a gente é inteligente e em certas coisas a gente não vai tocar. Mas a gente toca naquilo que pode, beleza? Então vamos começar, Anderson? Bora! Então vamos. Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira. Anderson Machado. E hoje nós vamos conversar com esse fera aqui, que tá com um novo projeto, o cara virou o Homem das Cavernas, é isso? Bom, vamos conversar sobre isso agora, então fica ligado aí. Anderson, cara, tudo bem mesmo com você? Como anda a vida nesse momento? Cara, tá bem, cara. Tô bem, tô vivendo tranquilo, tô feliz, cara. E, bom, bastante expectativa aí com essa nova carreira solo aí, né, cara? Me assustou no começo, mas o negócio tá indo, cara. Eu tô feliz, eu não esperava tanto. Eu tô realmente... A cada vídeo que lanço, a cada view, a cada comentário, é uma surpresa pra mim, cara. Não, e o canal tá um sucesso, assim, crescente, enorme, né? E o projeto novo, a gente vai falar de tudo isso hoje, né? De como é que tá esse processo e tudo mais. E eu sinto que você tá passando agora por aquilo que eu passei há três anos atrás, né? Que é começar do zero, entre aspas, né? Um novo projeto, que não é fácil. Eu sei o que você tá passando aí, mas eu sei que você tem capacidade, força de voltar pra caramba. Cara, nós passamos igualzinho, né, cara? Não saber editar, tem que gravar tudo sózinho. Mesmo esquema, cara, mesmo esquema. É isso aí. Faz parte da vida essas idas e vidas. Deixa eu só ler rapidamente aqui um superchat do Renan Jacob. Mandou cinco reais aqui, muito obrigado. Fera demais. Essas grutas onde o pessoal se escondia na roça tem muita história aqui na região. Itarana, Espírito Santo. Ó, muito bacana. Obrigado pelo superchat aí. Anderson, mas vamos, 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 assim, fazer como o nosso famoso Jack Estripador? E vamos por partes, né? Porque se não for por partes, a coisa vira um pouco de bagunça, o pessoal fica perdido. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, eu não sei por que motivo deve ter nesse momento uma pessoa que caiu aqui e fala assim, quem é Anderson? Eu duvido, mas alguma pessoa deve ter. Quem é Anderson Manezinho Machado? Vamos começar com a infância, onde nasceu, o que fez da vida. Depois a gente vai entrar nos assuntos. Porra, aquela entrevista desde a barriga da manhã. Porque se tiver um cara que caiu aqui de paraquedas, tem que entender do que nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, né? Cara, então, sou, a gente fica um pouco surpreso esse negócio de Manezinho, né? Há muito tempo o Mane era algo até meio ofensivo, era um idiota, um bobo, né? E Manezinho, cara, na verdade, não é o Mane bobo que se falava lá nos anos 90, 2000, né? Ele é um, Manezinho é um, é um, quase que um diminutivo radical de Manuelzinho, de vindo dos portugueses açorianos, né? Então, Manoel, Manoel, Manoelzinho, 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 cara, já emendou Manezinho, isso ficou, hoje é um título patrimônio de Florianópolis, né? E quem é daqui sente orgulho de ser um Manezinho, porque é a derivação máxima de ser nativo da ilha de Florianópolis. Então, eu sou daqui, da ilha de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, tem gente que não sabe que Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Ah, isso é normal, a geografia não é muito forte nossa, né? Ainda mais nos dias de hoje, que não importa pra mais nada, né? Tem gente que pergunta pra mim, quando eu falava em São Paulo, né? Que eu morei em São Paulo um tempo, que eu morava em Goiás, o cara perguntava, não, mas você morava na fazenda, na roça, você tinha gado e tal, tipo, cara, Goiás tem muito gado, mas eu morava na cidade normal, né? Então, isso aí é normal, esses desencontros do nosso Brasil são gigantes, é normal, né? Então, cara, a ilha, o Ilha, o Ilha, o meu primo tá falando de mim, o Nilo turistou bastante por lá, então é um lugar pequeno, mas é um lugar com muita coisa pra ver. Eu fui criado lá, a minha infância era um lugar totalmente diferente do que se sabe hoje, totalmente, cara, a ilha já teve, pelo menos no meu bairro, cara, de interior, de interior, sabe? Com engenhos de farinha, muita roça, estrada de chão, né? Durou pouco tempo, né? O asfalto chegou, pra tudo isso, o asfalto chegou na rua, lá onde eu moro, cara, nos anos 90, pô, né? Então, eu ia pra escola no estado de chão, até o meu quase terceiro ano, né? Que era no começo do bairro, a escola. Então, o moleque criado teve aquela infância, né? Pra todo mundo entender facilmente, aquela infância raiz de brincar muito, né? Eu era o guri da minha rua, não de rua, porque a nossa rua era uma rua pequena, com muito primo, muito primo, muito moleque de vizinho, assim, muito filho de vizinho, então nós era uma turma muito grande, e ali era o nosso playground, cara, então eu fiz de tudo, a gente tinha que até responder algo parecido num comentário, acho que ontem, lá no meu último vídeo, né? Que eu vivi a infância de verdade, de construir coisas, de viver no mato, cara, eu vivi no mato, porque atrás da minha casa tem uma, eu posso dizer que é uma fazenda, né? Porque é muita terra. A CERT é uma associação espírita que existe há muitos e muitos anos, foi o primeiro emprego da minha mãe com 17 anos, o fundador convidou ela, então eles eram donos de muitas, ainda são das mesmas terras até hoje, e lá tinha de tudo, criação de gado, fábrica de sabão, horta, cara, de tudo, assim, a CERT, naquela época, ela era muito autossuficiente, né? Porque não se diz, hoje em dia é muito fácil as doações, né? Mas naquela época não era, então eles tinham que se virar nos 30, então era um lugar que era muito autossuficiente e era o nosso quintal lá, escondido, obviamente, né? Era uma aventura sempre, a gente não podia entrar lá, mas a gente vivia lá, que era a nossa grande estripulia, e cara, é isso aí, sabe? E nasceu, cresceu dentro de Florianópolis, né? Hoje estou aqui, como todo mundo bem sabe, Antônio Carlos, onde o Nilo também morou, essa cidade aqui me pegou, porque Florianópolis virou uma cidade muito cheia, muito densa, e hoje ela é um pouco sufocante, hoje ainda vende a propaganda de um lugar tranquilo, de qualidade de vida, para quem gosta de turismo, é o lugar de qualidade de vida, porque tem uma cidade que já chegou no ponto que já não dorme, né? Ela vive dia e noite, mas para mim isso já não dá mais, eu acesso ela para ir na casa da minha mãe e volto para cá, né? Então não é à toa que ainda depois de tudo, ainda permaneci na cidade, porque ela me atende muito bem, né? Eu fiz ótimos amigos aqui, inclusive o Fábio Cunha, que está aí, é um dos meus anjos da guarda aqui, Antônio Carlos, é um cara que me ajudou, me ajuda para caramba, eu tenho a chave do sítio do homem, para poder acessar o belo fogão a lenha dele lá para fazer meus vídeos, né? Ah, o Fábio é incrível, o cara, tudo que eu precisei, que eu falei, era na hora. O Fábio Fabiano é incrível, desde quando a gente conheceu, bateu o santo, sabe? E digo, vou mais além, o Antônio Carlense, em geral, são pessoas que são muito legais, muito bacanas, me acolheram para caramba, eu sinto bastante saudade da cidade e tudo mais, porque realmente o clima das pessoas ali é de, a gente tem aquele certo preconceito de achar que é uma cidade pequena, de colônia de alemão, vai ser um negócio meio assim, né, o pessoal vai ser meio ressabiado e realmente, inicialmente, eles ficam meio assim, quem serão esses estrangeiros chegando aqui, mas eles acolhem super bem, realmente são pessoas incríveis. Eles são, no começo, um pouco mais ressabiados, mas logo eles conseguem identificar o caráter do cara e vão se tornando bons amigos. Cara, eu fiz muitas amizades aqui, sabe? Que são pessoas que me ajudam demais, assim, faço amizade com os caras, depois faço com os pais dos caras, que é tudo dentro da casa dos homens. Através do Fábio, Fabiano mesmo, nossa, ainda quem me acompanha lá no Instagram, lá, viu, sexta-feira eu postei uma foto, já tinha lá uma carrada de homens lá, eles têm um encontro semanal, cara, eu, vira e mexe, tô batendo ponto lá, porque é muito massa, a gente consegue, eu conheço várias figuras da cidade, desde o cara simples ao empresário grande aqui da cidade, entra nesses encontros lá, e é sempre variando as casas, isso é muito legal, e, porra, é uma alegria demais estar com eles, porque a gente se diverte um monte, os caras sabem curtir, sabem se divertir. Isso é. Mas, falando de coisa boa e passando pra coisa ruim, você recentemente passou por um infarto, cara. Como é que tá esse coração aí, meu irmão? Agora tá, cara, é que nem carro que dá problema, agora fiz a manutenção, tá bom? Mas, assim, tem alguma restrição, porque, assim, você tá fazendo, produzindo um conteúdo que te exige fisicamente e tudo mais, né, tem gente que fica aquele receio, pô, será que o Anderson não vai ficar, vai dar um peripaco, o negócio, como é que tá essa situação, você tá podendo, porque, por exemplo, eu, quando abri meu canal, eu abri sem um ombro, e você é com meio coração, nós estamos, mas, cara, você tá seguindo meus passos, hein, não sei não, hein? É verdade, a gente tá copiando a história. Nilo, então, cara, pra quem é do teu canal aí, que não me conhece, eu tive esse infarto em dezembro, né, foi uma coisa inesperada pra mim, porque eu não tenho histórico dos dois lados da família, de problemas de hipertensos, de coração e tudo mais, e eu imaginava qualquer coisa, cara, acontecer comigo, menos um infarto, né, eu vinha fazendo já uns acompanhamentos de saúde, meus últimos exames antes do infarto, fazia um mês e meio, que eu tinha passado pelo médico, e deu o que geralmente dava, né, cara, esse negócio de vitamina D que há 20 anos me acompanha, que nunca, 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 nunca tá certo, né, cara, um pouquinho de gordura, o LDL, né, e o HDL, um pouquinho alterado ali, mas eu não tenho diabetes, não sou hipertenso, não tenho colesterol alto, não tenho nada, cara, e isso aí foi uma surpresa, e mais surpresa ainda é saber que foi 90% da coronária obstruída, isso... 90%? O que me apavorou, cara, foi saber disso mais do que o próprio infarto, até porque eu não tive aquela, eu não pacotei, né, eu achava que era ansiedade, me dava um negócio aqui, e eu achava que era ansiedade, até mandei uma mensagem pro meu psicólogo, falei cara, agora eu vou aumentar no rivotril, porque a ansiedade tá pegando de um jeito, cara, eu tô me sentindo mal, e dá uma vontade de chorar, cara, porque é uma coisa desesperadora, assim, é um troço que crescia, e parecia que explodia a garganta, né, só que eu infartei por sete dias, meu Deus, cara, sete dias eu tava correndo, pensa no homem resistente, porque sete dias infartando o cara não foi, não é pra ir mesmo, não, porque eu tava voltando a treinar, a dar umas corridas e tal, eu não tinha voltado pra academia, né, hoje eu tô direto aí, quem tá me acompanhando no Instagram, eu tô postando, tu também tá treinando agora, né, Nilo? Tô, graças a Deus, tava precisando. É, que bom, é, cara, e aí, no sexto dia que eu comecei a sentir os braços dormente, aí a pressão subiu, fui pro posto de saúde aqui do Tônio Carlos, a médica que tava aqui, era uma médica nova, que eu nunca tinha visto ela por ali, ela identificou com a minha, a minha, o meu relato pra ela, viu que eu tava passando por um processo de angina, e fizemos um eletro no próprio posto de saúde aqui do Tônio Carlos, aí deu umas alterações, ela mandou pra ir direto pra UPA de Iguaçu, que é a cidade vizinha aqui, dá uns 18 quilômetros, 20 quilômetros no máximo, e aí lá, cara, eu só lembro de, cara, eu entrei lá umas sete e pouca, acho que sete, oito horas, não lembro de mais nada, só lembro de oito, oito, uma hora e pouca da manhã, a Samu me acordando e me levando de ambulância pra, pra, pro estudo do coração. Enfim, aí pra não me delongar muito, fiz um processo de, 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 de cateterismo, né, que é colocar aquela sonda pra poder botar o contraste pra identificar qual é a artéria obstruída, ele, 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 ele identificou, ele retira aquela sonda, já coloca a outra já com o estentezinho, que é a molinha que fala, né, a malha de aço, que na verdade não é tirada a gordura, essa malha entra e empurra a gordura, entendeu? Fica que nem uma cobra quando come alguma coisa, ela fica assim, ela cresce. Sim, empurra pra fora, né, assim, a artéria fica assim, é. Dentro, dentro o calibre tá normal, mas quem vê a artéria por fora parece uma cobra que acabou de engolir um boi, tá ligado? Sim. É. Então é isso o procedimento, tá? E, cara, é, eu voltei no dia 19 de, é, acho que foi de janeiro, eu tinha dois meses pra pegar leve aí, é, então tinha voltado a correr, treinar, mas agora, é, depois desses dois meses eu podia ir subindo a carga. Então a tua pergunta inicial, ah, boa, ah, tá vindo pro mato. Pessoal, assim, ó, eu não tô fazendo nada que põe em risco a minha vida, né, então eu, neste momento eu já tô na fase de, pode começar a liberar, fazer exercícios mais, mais duradouros, mais força, mais, né, é, é, atividades mais, mais brutas, né, então por isso que eu iniciei esse projeto agora, ele já tava na minha cabeça desde o início, é, do canal, bem que o canal não tem muito tempo, né, então, né, e, enfim, só que, cara, é o que eu consigo, assim, cara, essa é a parada que eu tenho que fazer e tenho que fazer agora, entendeu? Eu não podia deixar, tipo, na próxima, o retorno, que é só em julho, pra ele me dar uma alta, tipo, não é que é alta, não é essa não é a palavra, tipo assim, ó, passar, ah, tá, agora, beleza, pode fazer tudo, virar pirueta, mortal, pular de bug jump e ficar amarrado pela cabeça. Então eu tô liberado, né, da fase do, toma cuidado, devagarzinho, não faz, não fica muito ofegante, enfim, nesse retorno, só pra explicar pro pessoal, a médica me elogiou, né, e me parabenizou por eu não ter tido nenhum tipo de lesão no coração, ela falou que eu, geralmente, esse tipo de problema e o grau que foi a obstrução, é, provavelmente eu teria alguma lesão no coração, então só teve o coração muito forte, muito bem condicionado. Continue assim, ó. Ele suportou a pressão de empurrar esse sangue, mesmo com a artéria toda entupida, mas ele aguentou o tranco, né? Aguentou, eu fiz uma ecocardiograma e não tive lesão nenhuma, né? Então agora em julho, eu vou voltar com alguns exames, todos os exames de sangue, vou fazer uma esteira, não é que é, uma mapa, né, uma esteira e tal, e vou fazer mais uma eco e aí, vida que segue. É, eu passei um pouco por esse processo que você tá falando, um pouco, nada próximo, mas quando eu comecei o canal Outdoors, eu tive um problema, meu ombro já era problemático, ele ficou muito problemático e eu fui obrigado a fazer uma cirurgia, só que assim, você imagina, você com um novo projeto, pedindo demissão do seu trabalho, indo morar no Sul e o ombro tá lascado. Você não pode falar assim, ah, eu vou esperar mais uns seis meses pra eu ficar perfeitamente curado, pra começar, né? E eu acho que a mesma coisa aconteceu com você, né? Você tinha recém-infartado e teve a sua saída do SV, né? E aí você não pode, é aquele negócio, você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? A gente já vai falar da sua saída, Anderson, e eu acho que o pessoal também quer saber, a gente vai falar, mas deixa eu agradecer e lembrar o pessoal rapidamente aqui, nós já tivemos dois Pix aqui, eu agradeço ao Tiago Menezes e à dona Vera Regina, que fizeram doações no Pix, lembrando que você precisa colocar o seu número de telefone na descrição dessa doação, tá? Se você não conseguir mandar, não tem problema, manda o seu telefone pro mesmo e-mail, pelo e-mail mesmo, contato.monara.gmail.com, que senão não tem como entrar em contato com você. E pra quem não tá entendendo nada, que chegou agora na live, porque assim, eu não sei se você sabe, Anderson, mas nós já batemos de longe aí o recorde das lives aqui do canal, já estamos com, acho que 260 pessoas assistindo ao mesmo tempo, tá? O canal Anderson Machado é sinônimo de sucesso, né? Então, a gente tá muito bem. Mas você que tá chegando aqui agora, o nosso canal tem lives todas as terças-feiras, e a gente fala sobre assuntos de sobrevivência, aventura, bushcraft, tudo mais, recebe convidados de vez em quando, e se você quiser ajudar a gente, é só deixar um like na live, já ajuda pra caramba, tá? Se inscreve no canal se você não tá inscrito, ajuda a gente a conquistar outra plaquinha dessa daqui, ó, que tá no cenário, a gente quer mais uma, que essa é do antigo canal. E você pode ajudar também de forma mais enfática, que é, financeiramente, você pode mandar o superchat, que a gente vai ler, ou mandar um pixie concorrer a um prêmio. Prêmio da noite, do prêmio Croster, que é nosso apoiador das nossas lives, é a croster.com.br, é esse canivete da Trento, aqui é o Hunter 150, um canivete muito legal, com aço muito bom, com tala de madeira clássico, muito bonito, tá aí. Quem fizer a maior doação da noite, vai receber inteiramente grátis na sua casa, desde que mora no Brasil, é claro, não esqueça de colocar o seu número de telefone na descrição da doação, beleza? Então, acho que os recados foram dados aí, vamos voltar aqui pro nosso assunto? Anderson, eu sei que, assim como eu tive esse, uma saída de um canal, não é nada fácil, envolvem sentimentos, pessoas, egos, histórias, cada um tem uma versão, e a gente sabe que toda cisão como essa, tem uma série de acordos contratuais, distratos, que a gente não pode entrar e tudo mais, mas assim, o que que você pode falar, o que que, você quis sair, eu ouvi até algumas teorias malucas, tem canal falando umas besteiras enormes, que não faz o menor sentido, teorizando que, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu já ouvi gente falando até que foi a sua esposa que queria, sabe, é um strike, mano do céu, é cada coisa, o que que você pode falar que não vai te comprometer, que eu não quero, não, não quero problemas com ninguém, e não quero dar problemas pra você, mas a gente tá aqui, o pessoal quer saber, vai comentar, vai conversar, o que você puder, você fala pra gente. Ah, sim, é, não, é um assunto bem desconfortável de falar, e também tem muitas amarras envolvidas no processo, existe muita teoria maluca nesse, né, por aí, que criaram, porque não foi muita coisa falado, e eu acho que também, tem coisas que são óbvias, mas as pessoas também não entendem, né, uma das mais absurdas é achar que treta de mulher, minha esposa envolvida, cara, minha esposa não teve nada a ver com isso, mais nada, ela foi a mulher que, a tua mulher faria, tava ali em casa, tava ali em casa te esperando pra te apoiar, entendeu, e a Sofia foi uma baita guerreira, né, cara. Ah, teu esposo é fera, eu admiro muito, a Maunara também admiro muito a sua esposa, porque o problema é que assim, ó, acho incrível as pessoas fazer comentário ou apontar pra alguém sem conhecer, né, porque, por exemplo, a Maunara é uma pessoa que se expõe, então muita gente a conhece dela, né, ela apresenta alguns vídeos contigo, ou muitos vídeos contigo, né, vocês fazem live juntos, vocês trocam muita, muita opinião publicamente. A minha esposa, cara, essas pessoas, cara, tu conhece ela pessoalmente, pensa numa pessoa envergonhada. Sim. Ela é uma pessoa que quando ela vê uma câmera, cara, ela sai correndo. É verdade. Entendeu? Ela é fechada demais, assim, ó, publicamente, né, só que, cara, dentro de casa ela é uma mulher incrível, entendeu? Então, todo esse processo, desde o meu infarto, porra, super preocupada, no hospital, dando todo apoio pra mim, né, inclusive o Júnior deve estar assistindo, eu quero mandar um abraço pro Júnior, o Cristofolini, que esse aí é um anjo sem asas, tá ligado? Que pousou na minha vida aí, e até hoje o cara tá na ponta firme me ajudando. Foi o cara que eu presentei com a luminária, quem assiste meu canal vai lembrar dele, né, e, então assim, cara, ó, o que aconteceu, cara, a Sofia só tava no apoio, entendesse? Aqui, por mais que ela não se expõe, a gente tem o nosso entendimento dentro de casa como marido e mulher, e ela tava à disposição o tempo inteiro, não foi fácil pra gente, porque logo depois da porrada do infarto veio o problema com o SV, e quem que esperava por isso? O público fica tão impressionado, porque, e eu, porra, né? Eu perdi o meu chão, né, cara? Sim, porque eu lembro que, por exemplo, você dedicou-se 100% ao canal, você não tinha um outro segundo emprego, ou um canal, você não tinha um canal específico seu, né, você até tava fazendo há pouco tempo ali o que era o Cortes SV, depois virou, né, e hoje é o canal Anderson Machado, mas o seu ganha-pão 100%, basicamente, né, vinha do canal ali, né, e do nada, pum, agora não tá mais nele, então deve ter sido uma coisa bem maluca, né? Muito nilo. Logo pós-infarto. A minha, ô maluco, a minha única renda que eu tenho fora daquilo tudo foi as minhas kitnets, que não é novidade pra ninguém, eu tenho duas, duas kitnets bem pequenininhas lá em Floripa, né, lá no ruto do terreno da mãe, tem 27 metros quadrados. É pra um cara sozinho, ou um casal que quer começar e na hora que pegar gosto pelo casamento, eles vão abandonar porque eles querem uma casa maior, né? Então é uma kitnet pra uma pessoa sozinha ou pra quem quer recomeçar a vida. E era a única renda que eu tinha fora disso tudo. Então foi punk, tá ligado? O canal secundário, porra, por isso que eu digo pra ti, eu me admiro ter um canal hoje sozinho, porque uma que eu não queria ficar expondo a minha vida e a minha família, tanto que eu já não exponho até agora. Eu não abri um canal pra esse propósito, pra ser vlog familiar. Então essa foi a minha resistência desde lá de trás, né? Mas como era um canal de corte e era do Gustavo, Gustavo abriu mão, aí veio a calhar montar o canal, né, em parceria, pra gente ter uma coisa secundária ali e ver, tipo, make-off, né? E o negócio foi indo, foi indo, foi ganhando, né, uma exponênciazinha devagarzinho, né? Eu conseguia botar coisas minhas lá, né, pessoais, gostos, hobbies, enfim, era um canal que não tinha métrica e nem limitação, né? Eu podia falar o que eu quisesse lá e, enfim, né, sem, claro, falar o que eu quisesse no sentido de eu posso ser eu lá, né? Porque no outro canal a gente tava lá pra ensinar alguma coisa, não tinha toda uma postura e tudo mais. Mas, enfim, então foi uma porrada, foi um final de ano de merda aqui em casa, literalmente, né, cara? E se não fosse a família, os amigos aí, tá louco, assim, ó, né? Eu tinha surtado, né? Então o meu psicólogo teve que fazer extra, então, assim, a gente botou todas as peças, é, a gente botou todas as peças no lugar e hoje pra mim tá tudo muito tranquilo, né, cara? Tô tocando a minha vida aí, tô feliz pra caramba, continuei na cidade porque, assim, cara, Antônio Carlos é o lugar dos sítios, então, assim, ó, várias porteiras de sítios se abriram, porque eu fiz um network do cacete aqui nessa cidade, cara, e eu tenho orgulho de dizer, assim, que eu tenho ótimos amigos do Antônio Carlinhos, cara, porque os cara gostam de mim de verdade, assim, ó, eu vou, nossa, é sensacional, cara, Altami, Valdésio, cara, Ivan, que tu conhece o Ivan também lá do Parque Aquático, os Cunha, cara, uma raça de gente, assim, que é sensacional, cara, homens da minha idade, caras maduros, empresários, pais de família, sabe, é, é muito massa, assim, tu viveu um pouco disso, conheceu muita gente aí, tu sabe que eles são muito acolhedores, então isso daí foi um alicerce pra me manter firme na onda, tá ligado, e não deixar a peteca cair, e claro, né, cara, minha família em casa, não dá pra ficar em processão fetal chorando, tem que arregaçar a manga, então a minha alternativa foi montar um canal secundário, porque é o que eu, porra, é o que eu faço há oito anos, tá, acho que eu vou pro mercado do trabalho e pedir emprego, tipo, tá com a molecada jovem formada aí, eu sou um cara de 40, vou fazer 44 agora em abril, né, dia 14 é o meu aniversário, e porra, vou pedir emprego aonde, cara, né, não é falta trabalhar, porque eu tenho muito orgulho de dizer que eu nunca fui malandro, e nunca vou ser malandro, né, então eu ia trabalhar em qualquer coisa, eu teria emprego aqui se eu quisesse, Antônio Carlos, né, mas assim, cara, eu acho que eu tenho um, como é que é, uma bagagem que eu posso continuar carregando pras pessoas, não posso desistir por causa de um tropeço da vida, sabe, eu vou montar um canal, eu vou montar um canal e vou fazer. O cara que criou o Projeto Refúgio, tocou o Projeto Refúgio como você tocou, e fez aquele, aquela, aquela, porque o Projeto Refúgio virou um negócio gigantesco no Brasil, ele não pode parar de produzir conteúdo do nada, ele tem que manter isso, fazer novos projetos, eu acho que seria uma perda muito grande pro nosso meio, né, de sobrevivência, aventura, conteúdo. Cara, eu senti isso na moela, tá ligado, assim, ó, falei, cara, não vou parar, tem uma galera que gosta, tá ligado, eu vou encarar isso, era um gigante pra mim, essa ideia de trocar um canal, uma, porque assim, cara, eu vou dizer pra ti, eu tenho a essência de produtor, tá ligado, porra, tu vê os vídeos que eu tô fazendo, os caras ficam, porra, tá editando vídeo com quem, cara, eu falei, eu, eu tô editando, sabe, eu fui editor por muito, eu fui diretor por muito tempo, tá ligado, então assim, ó, eu sei como é que faz, como tu bem sabe, é do cacete fazer sozinho, mas tu sabe fazer, tu sabe uma boa posição de câmera, tu só não consegue um movimento de câmera, mas o posicionamento que tu consegue. E quem tem essa manha, ele, pelo menos eu, eu já gravo editando, eu já gravo o negócio pensando em como é que isso vai ficar depois de editado, não sai gravando uma coisa aleatória pra depois saber o que que vai, não, então a gente que tem essa visão de direção, de como é que vai filmar, como é que vai fazer, a gente já grava já pensando no produto final, né? Verdade, verdade, cara. Ó, eu tô editando um vídeo de hoje, até fiz uma postagenzinha lá, agora no Stories, agora à noite, cara, eu usei três câmeras, foi a primeira vez que eu uso três câmeras, cara. Caraca, três câmeras devem dar um... Tá sendo arregaçado, cara, tinha a câmera dentro da água, Bruno. Massa, massa demais. Então, assim, ó, vídeozinho da quinta-feira, cara, um puta acampamento, tá ligado, eu fiz o deslocamento tudo com o TV de mil cilindradas, tinha um tipo, foi bem legalzinho, assim, mais ou menos, tá ligado, eu fiz com polares de mil cilindradas, cara, de quatro lugares, então eu fui mais, eu fui mais amparado pro acampamento, passei a noite lá, teve comida, café, banho de cachoeira, porra, pensa numa trip top, tá ligado? A galera vai pirar. É, da UTV Adventure de Antônio Carlos, eu quero dar um abraço pro Jairo aqui, que ele é daqui, também é um nativo aqui de Antônio Carlos, que me cedeu o equipamento pra mim poder fazer o deslocamento, numa cachoeira muito bonita, não sei se você chegou a conhecer a cachoeira do The Champs, né? Que isso eu não cheguei aí. No Alto Rio Farias, é depois da terra do Ivan, lá, quando foi, aquela vez a gente foi lá fazer as fotos da barraca, lembra? Sim, sim. É mais pra frente ainda, uns quilômetros pra baixo daquele morro. Entendi. E fiquei lá sozinho, foi muito legal, porque assim que eu cheguei lá, e eu fui parar pra posicionar as câmeras, eu vejo a maior marca de pata de leão que eu já vi na minha vida, era enorme, cara, assim, ó, e eu fiquei de gravar, porque às vezes tu tem que mostrar o pau quando matar cobra, mas como eu já tinha passado com o carro, né, eu falei assim, cara, eu vou gravar quando eu voltar amanhã, quando eu voltei com o carro, fez uma onda, apagou na pata do leão. Perdeu a parada. Porque lá é um arião, por causa do rio, né? Aham. Então assim, Niló, é, o canal foi uma surpresa, cara, eu tô super feliz, assim, tá dando um boom, eu sei que muita gente veio por ser fã do que eu faço, do jeito que eu sou, a pessoa que eu sou, né, tu, cara, tu é a prova, né, aqui agora ao vivo, de que eu sou, sempre fui fora e dentro, eu sou a mesma, mesmo cara, né, eu tenho um orgulho danado disso, cara. Eu sou um cara que eu me considero incorrupível, cara, da pessoa que eu sou, tá ligado? Se foi surpresa pra você, foi só pra você, porque pra mais ninguém é surpresa que um canal feito por você faria sucesso. Eu tinha certeza absoluta que, cara, não tem como tirar o mérito de tudo que você fez, o tamanho que vocês chegaram no SV, querendo ou não, é, tem mérito, vários méritos, várias coisas, várias, tudo, muita coisa colaborou, é, obviamente, mas você é um dos grandes responsáveis, né, sem você ali, com certeza, não seria tão grande quanto essa. A história foi, pra nós do YouTube, é assim, Niló. Anderson? Oi, desculpa, eu acabei falando e cortei teu áudio, né? Não, não, eu, é, o seu áudio ficou cortado pra mim. É mesmo? Repete, por favor, aí. Pode, é, voltou, voltou, tô conseguindo. Beleza. É, eu acho que pra gente que é midiático, vamos criar um ditado que, não é a história que foi contada, a história que foi gravada. Então, cara, o meu, eu sei onde é que tá o meu mérito em cada coisa feita. Então, assim, ó, não é discutível isso, tá lá, tá pra quem viu, pra quem observou, pra quem acompanhou, entendesse, é, e agora tô aqui continuando o que eu sempre, o que eu gostava, o que eu gosto de fazer, o que eu não conseguia fazer, tô conseguindo fazer do meu jeito, no meu olhar, no meu prisma, na minha visão, e sabe, de novo, e continuando com a força bruta dos meus braços, agora mais fortes ainda, porque eu tô virado num cavalo, tá ligado? Fazendo musculação pra caramba, trabalhando num buraco. Cara, tô numa fase muito massa, tá ligado? Espiritualmente, cara, fisicamente, cara, né, financeiramente ainda não, né, porque a gente sabe que é uma guerra fodida, né, YouTube, a gente rala muito, né, hoje, o YouTube, a receita não é aquela maravilha, né, mas eu não posso reclamar também, por conta agora da série, tá indo muito bem, né, mas ainda não alcancei o patamar de tranquilidade, eu tô com dois patrocínios que agradeço muito, os dois também estão contigo, que é a Calúcio e a Wolf, né, cara? É isso aí, com certeza. Toninho sempre chegando junto também, sempre apoiando, quando o cara tá no aperto. Mas o YouTube hoje não consegue te bancar, por exemplo, você ainda tem... Se eu depender só do YouTube, cara, eu fico assim, ó, mais no aperto danado, porque, cara, se fosse só YouTube, pra tu entender, eu vou... O que dá isso? Uns 30, 40% ficavam no aluguel, porra. Aham. Hoje eu pago 1.400 de aluguel aqui, 1.400 é de aluguel. Aí, mais luz, mais água, mais internet, e cara... Gasolina e... Mano. E sem falar que a gente tem uma mania muito feia, pelo menos é minha, e eu preciso aprender a mudar isso, é que a gente pensa que a gente ganha o que a gente recebe, quando na verdade, tudo que a gente usa pra gravar, é custo, tipo, combustível pra sair, a comida que a gente compra pra gravar lá, e a gente não calcula isso, se a gente for calcular isso, se for tirar tudo isso, a gente já vê que é bem menos, né? Uh, tu, Nilo, tivesse que comprar câmera, computador, tu ralou tudo pra chegar no... Opa. É, deu uma quedinha de novo aí. É porque eu acho que quando eu te interrompo, ele bloqueia. Pode falar, tô te ouvindo aqui. Tá. Tu teve... Tu teve... Tu se ralou um pouquinho mais, porque tu teve que comprar câmera, computador, tu teve que se paramentar. Eu, na cisão, com a outra empresa, eu... A gente tinha muitas coisas, tá? A gente tinha grana em caixa, tinha equipamento duplicado, então foi mais tranquilo, eu saí tudo equiparado, né? Tínhamos quatro computadores, eu saí com um bem estruturadinho pra editar, que era até o PC que o Gustavo usava lá pra edição, né? Quando ele editava junto, em parceria lá. Eu saí com uma câmera, inclusive, que é a tua câmera, que foi comprado, tá aqui. Tô com a câmera do Nilo, ainda sinto o cheiro do Nilo na câmera, porra. Credo, que nojo. Eu já tinha em minha posse já a Sony Action, né? Que é a grande... Cara, essa daqui é uma sobrevivente total, cara. Essa câmera aqui, ela deve tá indo, cara, na boa, pros sete anos, assim, ó. É, essa aí é... Essa... E eu tenho a GoPro, que um amigo deu, né? Pra mim também, uma GoPro 11 já, que é o que eu faço hoje, os vídeos molhados com ela, né? É, mas eu tenho a preferência pela Action, porque ela acompanha exatamente o mesmo filtro de cores da outra, ela acompanha e o áudio dela... Caso, são Sony, né? A câmera principal é Sony e a Action também é uma Sony, então elas trabalham bem juntas, Isso, é. E o áudio da Action é sensacional. Agora, o problema da GoPro, eu tenho só uma bateria, então não dura muito, né, cara? E ela não grava colada no Power Bank, ó, tipo, fez um time-lapse pro vídeo de quinta-feira. Botei o Power Bank nessa daqui e fico atorando por uma hora, tá ligado? Qual GoPro que é a sua? A minha é uma 11 Black. Ela não grava com o Power Bank? De jeito nenhum. Abriu a tampinha, ela já desliga. Cara, é estranho, porque a minha grava, a minha é a 10. Depois eu vou... Tem uma coisa errada. Eu vou te interromper rapidinho, só porque, assim, depois eu não vou conseguir da quantidade, ó, pra você ter uma noção, batemos as 500 pessoas ao vivo agora, tá? Ai, será que o Anderson tá dando certo na internet? Hum, tá, dúvida já foi sanada aí, né? 500 pessoas só na live aqui do canal. Deixa eu agradecer ao Júnior Desbravador, que mandou um superchat e falou, Boa noite, quanta honra conhecer esses férios pessoalmente. Saúde e sucesso sempre a vocês. Júnior, tamo junto. Júnior Bushcraft, tamo junto. Fabiano Carpidaria Rusca, mandou também um superchat, não escreveu nada, mandou apenas um superchat, obrigado. Edu Covara, vida de tiozinho. Nili Monara, tô só pela data do curso em Goiás. Assim como vocês, o Anderson mostra a verdade e simplicidade no conteúdo. Obrigado aos dois por me proporcionarem tantos bons momentos no YouTube. Tamo junto, valeu, logo, logo aí a gente vai ver se faz esse curso aí. Ô, Edu, quem sabe a gente faz uma casadinha aí, Edu. Aí, ó, demorou. E Guito mandou também, eu era muito desleixado e hoje sou muito caprichoso no que faço e é graças ao Anderson. O cara é nojento no que faz e no que precisar de apoio, sempre estarei apoiando. É isso aí, tamo junto, obrigado. Antônio Júnior mandou também, sou de Anápolis, Goiás. Fiquei chateado quando o Anderson saiu do outro canal, mas sigo acompanhando ele no canal solo. Abraços. Boa. Isso aí, vão apoiar a galera aí. E também tem alguns pics aqui e eu já notei que acho que quase todos, pelo menos alguns aqui, não mandaram telefone, gente. Então não esqueçam de mandar o telefone na descrição, tá? O Hack Pro Comércio de Equipamentos mandou aqui um valor. E o Gustavo Massaranduba também mandou aqui. Quando o Anderson e o Nilo vão fazer o teste do spray de defesa. Tô fora, cara. Já fiz isso mais vezes do que eu gostaria. Já chega. Eu tô doido pra colocar outras pessoas pra passar por essa daí. E se você tá chegando agora na live, não deixa de deixar aquele live. São 500 pessoas, vamos bater aí um milhão de likes aí pra ajudar a gente a crescer no YouTube, chegar, quem sabe chegar ao tamanho do Anderson um dia. Ajuda a gente, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esqueça que tá rolando um prêmio Croster. O patrocinador oficial das nossas lives é a Croster. Croster.com.br. Lá tem cupom de desconto outdoors, tá? É só usar lá você ganha um desconto bacana, compra equipamentos muito bacanas. E pra completar, eles dão um presente pra você que segue aqui e assiste as nossas lives. Quem faz a maior doação no Pix durante a live, que até o final da live, vai receber de presente esse canivete que tá aparecendo na tela aí, que é um Trento Hunter 150. Tala de madeira, clássico, lindo, incrível, bom demais. Um equipamento top pra você tá no seu EDC, pra você levar pro seu acampamento. Quem fizer a maior doação, vai receber. Então, pra participar, é só mandar a sua doação e colocar na descrição o seu telefone de contato com o DDD pra gente entrar em contato, beleza? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que fez as doações, que deixou um like aí. A gente vai continuar aqui. Anderson, eu ouvi por aí, eu ouvi dizer de bocas não tão boazinhas, que você não é nada sobrevivencialista, que você é só um menino de praia. Isso é verdade? Você se considera um cara sobrevivencialista? Agora falando sério. Claro, pô, imagina. Cara, é o que eu falei da minha história no começo ali, né? A pessoa fica nessa porque eu sou da ilha de Florianópolis, eu sou um garoto de praia. Rapaz, lá em casa ninguém é da praia. A casa da minha mãe, cara, ela é um quilômetro cravado no GPS da praia, sabe? E a praia veio lá na adolescência, cara. Que daí, poxa, com muito cansaço na mãe, cara. Ela começou a... Aí o pai, o pai ainda era vivo, né? Deixe o rapaz ir pra praia. Eu já tava com 13 anos. Deixe o rapaz ir pra praia. Ele já sabe nadar. Eu já vi ele nadar. Ele pula do trapiche lá em Canasvieiras. Dá de bico na água. O pai ficou impressionado, cara. Quando o seu pai... Vamos até lá. Eu levei ele até o trapiche. A gente foi a pé. O que eu queria mostrar pra ele é eu mergulhando de cima do corrimão. Sabe? E ele ficou impressionado. E ele ficar bravo, ele ficou impressionado. Não, o pai não tinha problema com isso. A mãe sempre foi muito protetora, né? Imagina. Então, cara, eu não lembro... Eu não lembro, na minha infância, o pai ou a mãe uma vez me levar na praia. É mesmo, cara. Pra mim, eu achava que você curtia praia e tal, ia na praia. Mas isso é mal de quem mora no local, né? A gente não costuma fazer as coisas que os outros fazem. Bem isso. É bem isso, cara. Então, assim, cara, eu fui um guri como se fosse criado no mato, cara. Porque eu vivia brincando no meio da roça de cafezal. Depois virou capinzal. E indo pegar abacate e cana lá no fundo da explantação. Claro, né? Fugido, né? Pra ninguém pegar a gente. Aquela coisa toda. Coisa de moleque, né? Roubar cana, né? Então, assim, a pessoa que me fala que eu sou um garoto de praia, ela realmente não sabe nada, não sabe avaliar ninguém, cara. Tá muito equivocada, sabe? É fofoqueira. É fofoqueira, entendeu? Eu fui um guri, eu me considero um guri... Cara, ir lá em casa, né? Já falei isso em outras oportunidades, em outras vidas, né? Cara, a mãe criou galinha por muito tempo. Até hoje tem horta, tanto que eu mostrei num vídeo meu lá no final de ano. A gente criou dois porcos, tá? Lá na nossa casa, porque tinha terrenos que não eram ocupados, né? Do lado. A gente... Aproveitava. Autorização e criamos porcos. Eu criei um cabrito pra bater. Eu criei desde filhotinho, tá? Um cabrito pra bater. A gente só não criou gado, cara. De resto, galinha, coelho, porco, cabrito. Então, assim, ó... Estar em Florianópolis não quer dizer que tu é um garoto de praia. Sim, claro. O carioca é um praieiro, tá ligado? Com certeza. Até porque o rio é mais que praia. O rio tem natureza pra um cacete, né? Só que isso não é mostrado. É mostrado o que leva dinheiro pra lá, que é o turismo, né? Então... É, eu mesmo aproveitei muito mais as trilhas de Florianópolis do que as praias. E o meu estilo de vida... Cara, eu era um sobrevivencialista e não sabia. A minha família... Todo mundo que vem de baixo é um sobrevivencialista. Só não sabe o que é. Só não sabe o que é isso pra organizar, tá ligado? Hoje a gente sabe. Hoje tem muita informação, tem muito canal falando disso. Muito canal de preparação. E hoje a gente sabe o que é. A gente se criou um termo, se criou uma didática para o sobrevivencialismo, né, cara? O sobrevivencialismo cultura, né? Sim. E... Só que, cara, hoje eu, tu... Que já... Que viemos de baixo. Falei, caraca, a gente era sobrevivencialista pra cacete e não sabia, hein? Hoje a gente tem um nome pra isso. É. E hoje a gente sabe organizar esses dilemas, né? Esses problemas e se antecipar pra algumas coisas. Então eu sim, eu me considero um sobrevivencialista. Eu passei por dentro do maior canal do nicho. E hoje dizer assim, cara, eu não acredito nessa porra. Tá louco. Tô dando um tiro na cabeça. Tá ligado? Eu acredito sim. Eu acho que por ter uma vida pública eu falho muito. Muito, né? Até eu quero entrar nesse tema porque a internet causa muito isso, né? Por exemplo, o vídeo do abrigo. Tem um monte de gente achando que eu tô fazendo realmente um abrigo pra sobreviver ao caos. As pessoas, pra quem tá perdidaço aí, por um tempo eu e a Monara nós assumimos o refúgio. Tocamos, fizemos 21 episódios e tal. E sempre chega um comentário ou outro, né? Foram mais de seis meses lá. Mas sempre tem algum comentário do tipo assim, vocês moram aí? Ou assim, por que vocês não vão morar lá? Tipo, tinha muita gente que mandava assim, quando a gente tava com pouca dificuldade e tal. Por que vocês não param de pagar aluguel e vai morar lá? Tipo, cara, lá não tem energia, lá não tem saneamento básico, lá não... Tipo assim, não é um lugar pra você morar, né? Foi um projeto feito incrível, legal, didático. Até você sempre falou, né? Que você tava fazendo aquilo pra se testar, pra aprender, pra ver como é que a coisa funciona. E não por justamente morar. E agora a galera tá achando que você vai morar na caverna. Tá, cara. Eu entendo as pessoas porque eu acho que essa exposição de vlogs, de Big Brother, de reality... As pessoas entram na temática a ponto de encarar a verdade do que ela... Da proposta que ela oferece, não do que ela é, né? Então, tipo assim, pô, tem um reality lá do cara perdido lá, o Alone. Cara, os caras tão jogados lá, mas tem gente lá filmando, tem uma equipe... Claro, claro. Cara, a simulação leva pro mais próximo possível. Sim. Tu que vem do mundo do tiro, os treinamentos que é feito de uma simulação, sei lá, de saque velado, de VCQB... Cara, são simulações. Sim. Tenta chegar próximo de um cenário de realidade. E o que eu venho propondo, por exemplo, com o Abrigo... Cara, pra começar, eu sempre falo que eu gosto de atiçar quem tá me vendo. Sim. Cara, tu tem que ir pro mato, tu tem que construir as coisas, tu tem que botar a mão na cozinha, tu tem que treinar as habilidades, não é por ser só sobrevivencialista. Cara, é pro dia a dia, é pra vida real, é pra resolver situações, é pra passar por perrengue, é pra saber tuas limitações. Eu tô lá ralando pra fazer um conteúdo top, né? De entretenimento e de conhecimento, ao mesmo tempo, mostrando que eu posso encarar um dia de lama, um dia de sujeira, de mão ralada, que agora que tá recuperando a minha mão, tava toda ralada, eu tô cheio de corte no braço, pra saber que é beleza. Eu aguento a porrada de ficar no meio do mato uns dias trabalhando se eu precisar fazer um abrigo pra mim. E de onde que veio essa ideia, essa loucura de, tipo assim, agora eu vou fazer uma toca numa caverna, num buraco? De onde você tirou isso, cara? Antes até de tu, de tu, de gente continuar essa conversa aí, eu tava, quando tu leia essas perguntas, do cara que ficou triste da minha saída, eu queria deixar isso passar batido. Cara, o legal, cara, tipo assim, como o cara ficou triste com a tua saída, do Desbrava Tube, mutou de novo? Não, não, tô te ouvindo perfeitamente. Tá, como tu que saiu, por exemplo, do Desbrava Tube, né, que ficou também entristecido e tal, cara, é, você tá recomeçando, você não sumiu? Sim. Eu ficaria triste se o Nilo saísse e sumisse, por exemplo. Do YouTube, né, tipo, não fazer mais vídeo, né. É. Porque se a pessoa tá triste, é só lá ir pro novo canal e continuar assistindo. Pronto, cara, então você não fique triste, Nilo tá aqui batalhando, fazendo puta conteúdo, aí, levando picada de maribão na cara pra escalar pedra. Por aí. Tá duro até agora aqui, ó. Não, imagino, cara. A primeira coisa que eu olhei quando eu entrei naquele buraco é que você tinha coméia de abelha dentro, cara. É, a possibilidade é grande. E eu tô aqui, cara, com o canal, me dedicando, eu vejo que algumas pessoas estão, muitas pessoas estão de luta ainda, mas algumas já estão se desensilhando porque, cara, foca no que tá acontecendo. Esquece o passado, passado é passado, mano. Foca na tensão e na força que o cara tá dando pra continuar ali, levando o vídeo. Outro dia eu respondi uma pergunta, ela foi uma pergunta que eu coloquei num vídeo meu. As pessoas, às vezes, esquecem, Nilo, que elas só pagam a internet. É, isso é. Entendeu? O vídeo é de graça, cara. Sim. E aí, algumas pessoas, né, porque não é a grande maioria, é só uma minoria muito pequena. Mas, às vezes, o negativo, ele tem um peso um pouco... Tem, tem, não adianta. Ela tem uma equivalência que comove o cara. Bom, perdi até o rumo da prosa agora. O esforço que o cara coloca nesse negócio pra levar, assim, ó, de graça, sabe? Ah, lembrei, quando a gente pede o like, o cara, só quer pedir like agora, porra, não sei o que, mas, cara, é o que tu faz, tu tá vendendo o teu peixe, tu é obrigado a pedir esse like, esse comentário, esse compartilhamento, porque faz parte do jogo do YouTube, né? A gente precisa das pessoas que esquecem. É aquele negócio, ou você... Que aí, não, não, a gente pode parecer um negócio meio até pejorativo, mas ou você é o cliente ou você é o produto, né? Por exemplo, no YouTube, se você não quer ficar assistindo aquelas propagandas que fica aparecendo ali o tempo inteiro, você tem que passar a ser o cliente do YouTube. Pra você ser o cliente do YouTube, você é só você pagar o YouTube Premium. Aí você passa a ser cliente, você não vai assistir mais propaganda, porque você vai financiar aquilo pra aquilo acontecer. Se você não pode ou não tá disposto a pagar, você tem que entender que vai ter uma contrapartida que é você ser o produto, que é você ser a audiência que vai assistir as propagandas, né? Isso é natural. Por exemplo, o canal aqui só existe porque a gente tem pessoas como o Júlio Melo, que manda superchat pra gente, ó. Muito obrigado, Júlio Melo. Mandou o seguinte, Anderson, se em alguns acampamentos que você for levar um membro do teu canal para fazer essa experiência contigo, certamente vai bombar, meu amigo. Ó, a ideia tá lançada aí, Anderson. Não sei se é muito seguro, mas a ideia tá lançada. Bruno Palma, ó. Quer falar sobre essa história de levar alguém? Cara, eu falei em coincidência o que ele falou, eu troquei uma ideia muito legal com o Jário da UTV, Antônio Carlos, que é a empresa que aluga os carros, né, pra fazer o passeio pela região aqui, sobre algo bem parecido com o que ele sugeriu aí. Então, quem sabe pode rolar alguma coisa pro público, sim, de um acampamento por aqui junto comigo, comida, banho de café e negócio. Massa, massa. Aí sim, ó. Pergunta aqui, aí fica a seu critério, como sempre, responderam ou não, tá? Bruno Palma mandou um superchat. Boa noite, Anderson e Nilo. A amizade e contato com o pessoal do SV não existe mais ou eram apenas colegas de trabalho? Pergunta e responde se quiser. Se não quiser, a gente passa pra próxima aqui. Cara, não éramos colegas de trabalho, mas hoje não existe mais, ponto. Beleza, ok. De ação de fraga, mandou também, procurem por Samuel Timboto, cara, é SV Nato. O projeto dele é massa, saiu do mundo corporativo para uma vida simples, construindo um abrigo de bambu. Caraca. Vou dar uma pesquisada, sim. Obrigado pela dica aí. É sempre bom saber que tem pessoas fazendo conteúdos assim, que a gente curte, a gente gosta, a gente tem que saber como é que a coisa tá andando, né? E aproveitando essa paradinha rápida aqui, não esqueça de participar do Prêmio Cross. Nossa, depois você vai ficar sem, vai ficar achando ruim, falando que eu não avisei. Mas esse canivete lindão que tá aparecendo na tela aqui vai ser de um de vocês, quem fizer a maior doação da live, tá? E a gente não fala os valores de quem doou, só fala o valor de quem ganhou no final. Então não é um leilão. Você vai fazer uma doação que você puder pra ajudar o nosso projeto através da chave pixcontato.monara.gmail.com e colocar o seu telefone na descrição, beleza? Mas voltando à pergunta que eu tinha te feito antes, de onde que você tirou essa ideia de virar um tatu? Cara, assim ó, eu acho que duas coisas, de tantas coisas que eu produzi e até participei junto no outro canal, uma coisa que mais marcou foi, que mais marcou a minha pessoa, não vou dizer nem personagem, porque eu não sou um personagem, né, eu construo dentro e fora das mídias, foi o Projeto Refúgio, né, são duas coisas, cara, a picanha enterrada e o Projeto Refúgio. Quando as pessoas me encontravam pelo caminho, porra, eu vi o vídeo da picanha, que vídeo maneiro que não sei o que, tava gostosa mesmo, ou aquele projeto do Refúgio, bom, o Refúgio levou, me levou até o Flow, né, cara, eu participei do Flow Podcast, foi muito legal, nunca participei de um programa, ainda mais um programa no nível que tava os caras, né. É, é o top 1 do Brasil, né. Top 1, e ainda é, e eu fui, foi do caramba, assim ó, foi muito legal, e, cara, eu com esse, com esse, com esse legado do Projeto Refúgio, pensei comigo, cara, eu tenho que bolar alguma coisa, eu não vou fazer, todo, cara, foi assim, foi as mensagens que eu mais recebi nilo, faz um novo Projeto Refúgio, faz um novo Projeto Refúgio, falei, cara, eu não quero fazer um novo Projeto Refúgio, eu quero fazer outro projeto, tá, eu quero fazer um Projeto que é diferente, cara, na mesma, na mesma intensidade, na mesma dosagem da temática, mas diferente. Vou voltar um pouco mais pra trás, vou voltar um pouquinho antes da colonização, né, de fazer a cabaninha num lugar inóspito, né, cara. E aí eu pensei comigo, cara, e se eu achasse um lugar no meio da mata, uma toca de pedra, um, cara, isso aí, que nem doido, todos os meus amiguinhos de Antônio Carlos, né, porque o que não falta agora é buraco, né, que estão me indicando, meu, teu do céu, eu vou lançar, cara, eu vou... Vai lá trabalhar no meu buraco! Vai... Já falaram isso, lá vem o vídeo do buraco do Anderson. E aí, cara, surgiu esse lugar, né, que eu não falo de onde que é, porque... A questão de segurança, a privacidade... A questão de segurança, tanto do Projeto quanto do Dono da Terra, né, cara? Sim. Porque, Nilo, quando eu fiquei, quando eu saí do SV e eu, puta merda, agora, assim, ó, antes de montar o canal, cara, te juro, na mesma semana eu tive acesso a cinco sítios. Ó! Livre, assim, ó, cara, vem fazer conteúdo aqui, vem fazer conteúdo aqui. Mano, eu tô com tanta coisa, que eu não quero nem falar aqui, pra não queimar o cartucho, mas eu tô com tanta coisa oferecida, que pode trazer vários vídeos legais pro canal, cara, que até lugar, sítio pra morar, eu tenho um convite, tá ligado? Com a casa pronta pra reformar e faça final de semana lá. Nesse nível, assim, ó. Só que eu tenho que abraçar, abraçada que o meu braço aguenta, né, e meu braço não é muito longo. Então, eu tô muito cauteloso. E aí surgiu esse local, eu fui visitar, e o legal desse local, cara, é que ele tem uma história, tem uma história de abrigo mesmo, cara, e isso que foi tesão pra mim. Claro, esse local, Antônio Carlos, cara, isso é relato de várias pessoas, né, porque que tem história nesse local, tu começa a fazer as amizades, as histórias começam a vir. Eles frisam muito os antepassados, os avós, os pais que trabalhavam na roça, as lendas, as culturas e tudo mais, e as coisas vão chegando, e vão chegando. E esse local, cara, tá, e Antônio Carlos, ele, até o dono aqui da casa onde eu alugo, ele, assim, Anderson, Antônio Carlos, acho que mais de 70% era pasto, cara. Era pasto, era a criação de gado e estação de madeira, né, o colono plantava lá em cima, hoje ele aprendeu a dominar a vasa, ele desceu a plantação pra vasa, e o morro virou mato de novo e algumas pastagens, né. Então, onde tu olhava era descampado. E esse local onde tá sendo feito o abrigo, ele já foi um descampado um dia. E hoje ele tem uma floresta, um reflorestamento, né. Então, na época da roça, eles subiam pra lá, hoje você bota o filho na creche. Naquela época, cara, o moleque ia pra roça com o pai, não ficava em casa sozinho. Ficava lá de cantinho, olhando, o pai até acabar, o pai e a mãe acabar a função. O que acontecia lá, cara? Quando o tempo fechava, vinha chuva, trovoada, eles enfiavam os moleques debaixo da pedra. Por isso que hoje tem uma pingadeira lá feita de massa, um tipo de massa, cimento. Tem um fechamento lateral, eu expliquei tudo isso no primeiro episódio. O cara, tinha duas inchadas enterradas lá. Caraca! Duas inchadas velhas, pô. Um inchadão, uma inchadinha pequena daquela, bem inchadinha de tirar a mata em volta do aipim, tá ligado? Sim. Então, o dono daquilo escolheu aquele local porque tinha água passando, porque era seguro, a pedra... Muita gente tá achando que a pedra vai cair porque eu tô tirando terra. Cara, a pedra é imensa. Ela tá em cima de uma pedra enorme lateral e ela entra, ela vai embora pra dentro do mato, assim, ó. Aquela pedra não tem nunca como sair de lá. Não, não sai. Ela não tem nem elevação pra desmoronar um barranco, por exemplo. Ela tá num local quase que plano. Então, assim, ó, quando eu soube do local e soube a história, eu falei, puta merda, é aqui, cara? Aí eu fui ver o local, eu deixei ele impenetrável, como ele já tava há anos, ele tava com todo emaranhado. Só enfiei a cabeça, assim, olhei. Meu Deus, é aqui. É, a gente teve um papo outro dia sobre ver a coisa pronta, eu vi e pronto, eu falei, é aqui. Sim, eu não tenho esse dom aí que esses caras têm de olhar um negócio que tá bruto e ver o negócio pronto. Eu não sei, pra mim não funciona. Aí o tamanho era legal, eu sabia que dava pra tirar a terra e baixar ele um pouquinho mais, né? E a única dificuldade que a gente já viu é, porra, é catar pedra, porque vai exigir, eu quero fazer o fechamento de pedra, né? A gente vê vários vídeos gringos do Bushcraft que eles fazem o fechamento com tora e tal. Falei, não, vou fechar na pedra, sabe? Pro local ficar bem fechadinho, bem seguro, bem legal. Essas pedras têm bem na proximidade ou você tá tendo que buscar longe? Cara, já tô começando a ficar cada vez mais longe, vou buscar ela. Eu vou ser obrigado a criar algum tipo de carretinha, alguma coisa do tipo, ou um carrinho de mão. Eu acho que você tinha que comprar um burrico, entendeu? Um burrinho. Pô, seria legal. Botar um negocinho, um burrinho, puxar essas pedras, vai ser bom, hein? Vou alugar um burrico aí de algum colômbro aqui. Boa, boa, boa. Então assim, ó, elas já tão ficando longe, porque você tem muito córrego de água lá, né? Da chuva, né? Porque o morro vai descendo e como é uma área particular, tem muitas passagens de água, de cano feito e tal. Tem acesso, como o pessoal já viu, entra um carro lá se quiser, né? Mas hoje sobe o tratorzinho lá pra cima. Então eu tô começando a ficar mais longe, eu tô indo pelos vales de água, que tem muita pedra, então isso tá facilitando. O último episódio foi uma graça, tá ligado? Porque eu achei um córrego lá que tinha muita pedra solta e assim eu consegui pegar muita pedra. E foi por isso que deu aquele adianto no episódio. Mas agora vem o fechamento da frente, eu preciso fazer o fogão logo também, então tem que achar umas pedras menores e tal. Enfim, foi por intermédio dos meus amigos daqui de Antônio Carlos, que chegou ao local, foi visto o local, falei, cara, é aqui e tá dando super certo. Tô muito feliz, cara. Que massa, cara, fico feliz demais aí que... Porque assim, eu acho que o maior desafio hoje de um produtor de conteúdo não é fazer uma boa edição, não é fazer uma boa gravação, uma produção, não é isso. É uma boa ideia, né? Uma boa ideia. É isso que faz você crescer no YouTube. E a sua boa ideia, ela te deu uma vantagem muito boa, que é não ter que ficar tendo ideias toda hora. Que a coisa mais difícil aqui é você toda semana... Eu começo toda semana zerado, tipo assim, tá, e o que que eu vou fazer essa semana? O que que eu já não falei no YouTube ao longo desses quase 10 anos fazendo vídeo? O que que eu ainda não falei? E aí fica complicado. Quando você tem um projeto como esse, por exemplo, quando eu gravo um Sobrevivência Real, que eu tenho lá 7 episódios, ou seja, eu tenho 7 domingos garantidos, aquilo me dá um refresco de criatividade, de poder criar, de poder fazer outras coisas e respirar, muito grande. E eu acho que esse projeto tá te dando esse gasto pra poder fazer o canal crescer e ao mesmo tempo você ter como respirar também, né? Como produtor de conteúdo. Total, Nilo. É. Voltou. É, tá um pouquinho de atraso. É, total, Nilo. Porque assim, ó, eu já tava nessa preocupação. Como tu falou, o que que eu vou falar? Tu é bom de falar. Eu já não sou bom de falar. Eu no papo informal, uma roda de amigo, eu falo pra cacete. Mas a gente sabe que quando a gente leva pro YouTube, a gente já vira um viciado em estruturação de vídeo, tu quer falar bonitinho, tu quer falar correto, um roteiro. E eu tenho um problema com isso. Seríssimo, né? Eu sou um cara muito espontâneo. Então fazer uma pesquisa, criar um roteiro e decorar ele ou gravar ele pra falar, dá problema, né? Eu até me surpreendi com o vídeo que eu fiz a semana passada, dando algumas ideias de preparação, porque foi algo do real. E minha vida, ela é girada assim, né? Da vivência real. Eu tive um cara, me consultou, que foi o Dilma, eu mostrei em foto lá no vídeo. Ele realmente me consultou falando, eu sou, tô preocupado com a nossa vulnerabilidade da dependência das coisas, de energia elétrica e água. Eu preciso dar uma ajeitada nas minhas preparações, cara. E começou a perguntar sobre isso. E foi exatamente o que eu falei no vídeo. O pessoal até gostou tanto que eu queria que eu fizesse cada tema separado com mais abrangência, sabe? Então eu fui pra um lado, cara, que ninguém tocou ainda. Porque muito se fala de estocagem de alimento. E é o principal, porque senão com fome tu não gerencia mais porcaria nenhuma. Verdade. Mas o cara esquece de... Tá, como é que eu vou cozinhar esse uma tonelada de comida? Eu estoquei gás e lenha pra cozinhar isso tudo? O cara não pensa nisso, cara. Cara, não adianta ter comida e não ter um fogo pra esquentar o lago do miojo. Tá ligado? Então eu soltei as ideias lá de estoque e lenha, né? Tenha rocket stove em casa, compre um e deixe lá no canto. Ou fogão a lenha, né? Ou fogão de serragem. Botijões de gás de acampamento, cara. Dá pra ter um estoque em casa do que ter uma coleção de botijões grandões, por exemplo, né? E fogareiro em pequeno que é mais em conta pra comprar. Então eu dei várias dicas legais. Isso foi um vídeo que veio dessa conversa. E eu falei, caramba, cara, que assunto legal que eu bati com o maluco. Vou estruturar esse do meu jeito e vou falar sobre ela. E saiu. Então assim, eu pensei, voltando no tempo, eu falei, cara, eu já tava nessa situação. Eu preciso criar uma série onde pelo menos um conteúdo por semana eu sou obrigado a pensar. Como eu já me retratei que o meu canal não ia ser um canal de sobrevivencialismo, né? Seria um canal, continuar o Anderson curtindo algumas coisas e ainda sendo um sobrevivencialista. Porque as pessoas se enganam que o cara é um sobrevivencialista, né? O cara tem que ter uma postura toda, pá, pá, pá. Cara, eu posso ser qualquer coisa e ser um sobrevivencialista. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você estocar, ou você se preparar, ou você... Isso não quer dizer que isso denote a sua personalidade. Sua personalidade pode ser qualquer coisa, né? Cara, o cara pode ser qualquer coisa e um sobrevivencialista. E outra coisa, né? Até polêmico, mas é aquela coisa da acusação que os caras fazem sobre a mulher do cara, por exemplo. Que fica julgando. Nem todo... Cara, se nós pudéssemos ter acesso aos... Se dizem sobrevivencialistas no Brasil. E saber se as mulheres do cara são junto. Eu digo que 90% não são. 90% não passaria um acampamento numa rede, meu amigo. Cara, o cara é sobrevivencialista por quê? Porque ele banca a porra, mano. Eu sou o cara... Como é o provedor, ele é o sobrevisto de provedor. É isso aí. A mulher necessariamente não precisa ser... O cara... Imagina o cara que gosta de pescaria. A mulher não gosta de pescaria. Não gosta de pescaria. Quantos, né? Então não é a mulher pra mim. Então não é a mulher pra mim. Não é isso, né? Dá pra você trabalhar isso. Eu vejo que há uma cobrança entre tu ser um... Ter uma postura, tu e a tua esposa. Porque se o cara se mostra sobrevivencialista na internet, a mulher tem que vir junto. Ela tem que escalar, ela tem que ir pro acampamento, ela tem que carregar peso, ela tem que atirar, ela tem que virar cambalhota. E não é bem assim. Como tem o homem provedor da casa, tem o sobrevivencialista provedor da casa. Eu sou um sobrevivencialista provedor da casa. Eu trago a condição, a gente discute entre casal e ali a gente segue. Mas não necessariamente... Por exemplo, a Sofia é uma sobrevivencialista. A gente conversa sobre isso, mas ela não é uma sobrevivencialista. Eu sou provedor. Eu vou dizer mais, tá? As pessoas confundem muito o conceito de sobrevivencialismo ainda. Porque assim, quem pra mim melhor especifica isso nos cursos e tudo mais é Humberto. Que ele diferencia Bushcraft, sobrevivência e sobrevivencialismo, né? Eu acho que sobrevivencialismo, você pode ser um cara que simplesmente estoca armas, alimentos e munição e odeia o mato. Nunca gostou de ir pro mato e não tem disposição nenhuma de acampar. Você pode ser. Eu acho que esse cara é um sobrevivencialista. Ao mesmo tempo que eu acho que um cara que manja tudo de mato, de tipo, o cara consegue comer, fazer fogo, tudo no mato com uma faca só e nunca estocou uma lata de milho, eu também acho que esse cara é um sobrevivencialista. Há o modo dele. Então, não é porque a mulher não gosta, ela gosta de shopping, não gosta de mato. Não quer dizer que ela não possa ter um estoque em casa, não quer dizer que ela não possa pensar em como vai ser a captação da água da casa dela. São coisas completamente diferentes, né? Uma coisa não é necessariamente obrigação, né? Cara, eu acho que a introdução do sobrevivencialismo no Brasil começou, acho que um pouco, eu posso até ficar um pouco equivocada, porque ela começou com sobrevivência e selva. Sim, sim, sim. E o prep americano sempre foi o prep urbano. Sim, exatamente. É que é o contrário, exato. E a gente, aí se ficou isso que o cara que vai ser sobrevivencialista tem que ser o cara que agarra o mato e faz tudo, bicho. Por exemplo, não é isso que eu tô provando na minha série. A minha série, cara, é uma simulação onde eu tenho capacidade e mão de obra pra criar um abrigo seguro no meio do mato. Se eu tivesse um terreno só meu, eu criava um lado um refúgio, um lado um abrigo debaixo da terra secreta. Cara, tudo. Um Rutzel, um Bunker, eu fazia a porra toda, eu tinha uma variedade de coisa. Tá ligado? Então, assim, essas pessoas que criticam o sobrevivencialismo nesses moldes, cara, elas são só um pouco radicais. Tá ligado? Qualquer um pode ser um sobrevivencialista na sua realidade. O doutor da cidade, cara, ele trabalha no centro urbano, mas ele chega em casa, ele entende tudo do sobrevivencialismo. Ele tem estoque, como tu falou, ele tem armas e ele consegue fazer qualquer coisa no mato também. Ou o cara é só mateiro. Agora tu imagina, ainda falando de ser uma família sobrevivencialista. Cara, essa receita não é para qualquer um. Sim. E não adianta falar que... Não, não, não é assim. A maioria não é. Não é. O cara que aponta o dedo e critica, ele tá errado. Não, a maioria não é. Tá ligado? É, botar a família inteira pra ser um... Cara, eu acredito no sobrevivencialista provedor. Quantas mulheres você conhece que iria com seu esposo pra Amazônia passar 10 dias num curso de combate e sobrevivência dormindo os dois numa rede só, sem mosquiteiro? Cara... Fora a monarca. Não, eu queria falar agora. Eu sempre elogio a tua esposa porque, cara, se tem um casal de midiático que faz as coisas junto e chega junto, é a monarca. Nenhum outro canal fez da mulher, aí vocês são exceção, tá ligado? Tu e ela são exceção. Ela tá sempre lá contigo. Agora, ultimamente, com o nosso combinado, né? A Melissa, ela tá cuidando da Melissa e tal. Ela tem se reservado mais, eu tô me expondo mais. Mas sempre que eu posso, a gente tá junto. Inclusive, a gente já fez aventuras muito doidas com a Melissa nas costas. Coisas que as pessoas não têm coragem de fazer sozinhas. Cara, o teu vídeo da cachoeira com a Melissa na mochila, eu tava aflito demais, cara. Eu imagino, muita gente ficou aflito demais. Mas sabe que eu sou louco pra levar a Bianca pro mato, né? Eu consegui levar ela lá na represa, que foi uma parte da minha infância muito legal. Gostei demais, né? Ela teve no refúgio quando a gente tava construindo lá, né? Eu pensei em levar ela lá, mas tu bem sabe que o local, ele é um lugar... Hoje, por ele não ser mais frequentado, no meu último vídeo que eu fiz, ele é um lugar extremamente úmido, cara. Hoje ele tá com músculo pra todo lado, o fundo do refúgio tá caindo, cara. Você me dá autorização pra quebrar um pouquinho só da magia que a galera tem? Gente, o refúgio é um dos lugares mais desconfortáveis pra você ficar na vida real. É um lugar muito mágico. Foi uma passagem que eu tive muito prazer de estar ali, a Monara também. Mas é muito quente, na época quente. É muito úmido, tem bastante mosquito. Não é um lugar legal pra eu pegar a Melissa de dois anos e expor aquilo. Aquilo é um lugar realmente pro cara provar que ele consegue, apesar de estar desconfortável, sorrir, fazer, trabalhar, desenvolver. Aquilo aí foi muito bacana mesmo. Mas, querendo ou não, é o que você tá falando aí antes. Tipo, não é um lugar tão bacana pra passar uma tarde pras coisas com a família, né, cara? Hoje não mais. Eu pensei em fazer algo, não só pra mim, mas pra ter uma recordação pra Bianca de levar ela lá. Mas por isso que eu fiz um vídeo sozinho, calado. Porque hoje o mato tá fechando. Quando a gente tava frequentando lá, ele toda semana, pelo menos uma, duas vezes por semana, ele era aberto. Sim. Tinha fogo lá dentro. O mato tava todo aberto em volta. A árvore que caiu, abriu uma clareira em cima. Quando tu pegou, já tava mais fechado. O local voltou a ser muito úmido. Sim. Então, hoje ele é um lugar muito insalubre. Tu pegou essa iniciação dele se faltasse a um lugar insalubre. Tá ligado? Cara, agora nem se fala. Ele tá tomado no musgo por fora. Dentro tem cheiro de madeira molhada. O dono da terra lá foi lá. Eu vejo que ele gostou tanto do projeto que ele tenta cuidar. Ele passou ele queimado em tudo, né? Mas não tem jeito, cara. Tu reforçou os pés, mas as ponteiras tão apodrecendo. Ele vai cair. Uma hora ou outra vai cair. Só que os pés que nunca mais vão sair dali. Ele... Não. De jeito nenhum. Só que assim, gente, ó. O refúgio, de novo, ele foi um grande simulado de construção no meio da mata. E eu hoje tenho essa consciência que eu consigo repetir aquilo de novo. Ponto. Não era um lugar pra morar. O problema é que o cara acredita que o cara tava num lugar pra se esconder, pô. Não. Ali era o projeto. Era a construção, né? Só que acontece, Nilo. A gente viveu aquele local lá. Eu vivi aquele local. Eu criei uma temática pra ele pra eu viver naqueles momentos que eu tava lá. Então, panela de ferro. Sim. Luz de lampião. Poucas ferramentas, né? Era gostoso tá lá. Sabe? E eu tô curtindo isso de volta no Projeto Abrigo. Então eu tô trazendo de novo essa temática que tava lá. Pra esse projeto de uma forma diferente. Mas, novamente, né? É um simulado, cara. Como é que eu vou criar um abrigo numa terra dos outros, cara? Um abrigo meu? Pra me esconder do caos da sociedade? Né? Não é assim. Eu sei que se eu pudesse fazer um abrigo lá, eu teria acesso a esse abrigo numa boa. Eu conseguiria acertar isso com o dono. Mas não é a minha realidade hoje, né? Fazer um investimento de um abrigo seguro num lugar que não é teu. Mas o que eu tô feliz é que eu tô conseguindo colocar pras pessoas que a capacidade de um homem de mudar um local, sabe? Natural. Desconfortável. A ponto de ser um lugar, um abrigo seguro pra ficar. Essa é a proposta do Projeto Abrigo. Né? E todo aquele romantismo, né, Nilson? De tá no mato. Sim. De tá pegando as coisas com a mão. De beber água da bica. De suar. De ficar sujo. Cara, eu fico um lixo quando eu tô lá, bicho. Eu imagino. Eu tô vira um lixo, cara. E eu adoro. Sério, eu faço de coração, cara. Eu sei que tem coisas que a gente faz pelo conteúdo, mas os vídeos que eu chamo de vídeo de imersão, porque não é um ACMR, porque eu não consigo as captações necessárias de um autêntico ACMR, por isso que eu falo pouco, pra dar um pouco de imersão pro público, né? No vídeo, por exemplo, de quinta-feira agora, do TV, por mais que seja um vídeo que eu vou motorizado pra lá e fazendo uma aventura, dando de lado com o carro, eu grande parte eu tô quieto. Eu tô montando a barraca, eu peguei... Era um fogão de pedra de lá, eu remoldei e fiz um fogão. Era uma churrasqueira, eu fiz um fogão, onde eu consegui cozinhar. Enfim, eu fiz café da manhã e tudo muito quieto, curtindo a natureza, pro cara se sentir lá. Você tá fazendo os vídeos assim também, né? Sim. Qual é a proposta? A minha é mais a pegada do bushcraft, o cara se sentir lá. A ideia é fazer o cara se sentir junto. É, eu queria falar. Cara, tu tá dando a oportunidade do cara que não tem condições de sair da selva de pedra, tá lá. Uhum. Porra, se tu tá lá, se o cara quer tá lá sozinho, curtindo, tá curtindo, tu vai falar pra quê? Pra estragar o rolê? É. A gente fica quieto. Mas eu descobri que o vídeo silencioso, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal, foi o primeiro vídeo que a gente postou, na verdade, foi um vídeo nessa pegada de imersão, só eu e a Monara. Só que a gente descobriu que esse tipo de pegada de vídeo silencioso não funciona de dupla. Funciona um pouco, mas a maioria das pessoas sentem estranho, duas pessoas no cenário, sem conversar. Então, por que vocês estão conversando? Vocês estão brigados? O que aconteceu? Foi uma diversão ver os comentários. Mas a pessoa, quando ela tá sozinha, quando você grava sozinho, fica um clima mais... Parece que o cérebro das pessoas consegue entender melhor. Anderson, eu vou pedir desculpa pra você por interromper, porque a Monara já tá me xingando aqui, porque eu não li os pics do pessoal que mandou aqui por último, né? E eu já até perdi quem foi os últimos que mandou aqui, mas eu acho que foi o Gustavo, o Marcelo Andube e a Vera, depois foi o Antônio Eustá, que mandou um pics aqui. Muito obrigado. Antônio, você não colocou o seu telefone pra contato, não esquece de mandar no nosso e-mail, no e-mail contato.monara.gmail.com e o Manuel Fernando também mandou aqui, então também não esqueça de mandar o telefone. O pessoal tá mandando pics, talvez não tá acostumado com a live, não colocou o telefone, mas o Manuel Fernando já mandou um outro pics com o telefone. Então tá beleza, o Manuel já tá perdoado aqui. É isso? Não, é, o Manuel já tá perdoado. Somente o Antônio que tá faltando colocar aí. E quem tá chegando na live agora, por favor, gente, dá um like aí pra fortalecer. Se você tá vindo do canal do Anderson, ou do canal SV, ou das entranhas desse YouTube do meu Brasil e não conhece o canal TORS, se inscreva aqui porque tem sobrevência, aventura, muita coisa que você vai curtir aqui também, tenho certeza que você vai gostar do canal. E se quiser ajudar a gente através do Pix aí, você pode mandar uma doação através da chave, pixecontato.monara.gmail.com ou o QR Code que tá na tela aí. Você fazendo a maior doação da live de hoje vai ganhar de presente esse canivete que tá aparecendo bonitão aqui na tela, que é o Trento Hunter 150, canivete muito bacana, beleza? Quem apoia as nossas lives é a Croster, loja Croster, né? Croster.com.br, lá tem o cupom desconto outdoors também. Anderson, o que mais você pode contar pra gente desse novo projeto? Qual que é a parte mais difícil? O que é o negócio que tá sendo mais complicado pra você fazer o projeto acontecer? Cara, eu desde o começo, eu vi duas situações que podiam complicar. Uma era achar o volume de pedras ao longo do terreno, né? Pra ter a quantidade certa. E eu acho que vai vir ainda que é levantar a parede. Eu nunca trabalhei com pedra bruta, né? Mas acho que vai ser um desafio muito legal. No episódio desse final de semana, eu fiz uma biomassa lá, com barro e capim e samambaia. E, óbvio, botei um pouco de cimento pra garantir uma enrijecida. E foi muito legal trabalhar com aquilo, cara. Porra, terapêutico demais. Me senti no filme do gosto, só faltou a musiquinha. Só passando aqui no barro e tchau, alisa pra cá, alisa pra lá. E jogava assim, cara, divertido demais. Eu falei, puta merda. E uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui ao vivo, tá? É muito mais fresco lá dentro. É mesmo, lá é mais... Total, cara. Temperatura absurda a diferença, bicho. Muito bom, né? Absurda, absurda, absurda. Fora tá muito quente e ali dentro tá fresco. Eu fico suado, porque eu já soo até no inverno, né? E eu tô entrando e saindo o tempo inteiro, né? E fazendo exercício, né? Não tem como. Poxa, então assim, ó. Eu me sujo muito. Aí eu vou jogando água pra me refrescar, pra me limpar. E vou me molhando. Cara, eu chego em casa, qualquer... Não tem um pedaço de pano que não esteja molhado, assim. Até quando não choveu, eu tava molhado. Porque eu sou demais. Eu fechei o fundo, deixei duas aberturas pra circular o vento. Porque veio um ar fresquinho lá da onde nasce a água lá atrás. Da onde corre a água, né? Ela nasce bem mais em cima. Ela nasce ali dentro do abrigo. E eu achei que tinha que tirar muita terra. Não tirou. Então a parede ainda vai ser o grande desafio. Eu tô ansioso pra fazer o fogão e fazer uma comida a lenha. Nossa, isso vai ser épico. É legal, cara. Porra, eu cozinhei no vídeo de quinta-feira. Cozinhei na lenha. Foi muito legal. Eu acho que dá um clima muito legal pro acampamento, né? Meu companheiro agora é o meu fogareirinho. Foi o melhor investimento que eu fiz. Coisa cara esse negócio de rock. Como é que chama? É de... Aquele fogareiro. Como é que é, Nilo? Aquele que tem uma panelinha já junto? Ah, tipo um jet cook? Porra, que coisa cara, né, bicho? Aquilo é caro. Porra, 500 pau, porra. Ah, eu tive que fazer o investimento. Mas funciona bem, né? Funciona bem, né? O que eu fiz no canal até agora foi esse jet cook. E eu não tô usando nem a panela. Era pra usar o fogareiro. Só que eu deixei a panela. Se um dia eu for fazer uma aventura em algum lugar, eu tenho uma panela que se comporta no lugar com vento e altura, né? Sim, sim. É realmente o mais eficiente pra alta montanha, né? Pra vento, pra... Quando você tá exposto numa praia. As pessoas não entendem o quão frustrante é. Você tá numa situação de fome. Com pessoas que você gosta. Às vezes tá com você esperando ali a comida ficar pronta. E o vento não deixa de jeito nenhum. E, meu amigo, se você não tem alguma técnica ali pra resolver o problema, é frustrante demais. Então, é caro, mas, né? Tem uma lógica, né? Cara, eu sou... Eu não sou besta, cara. Eu faço... Eu não vou pagar de gatão, mostrar dificuldade pra dizer que eu sou fodão, tá ligado? Não, tem que mostrar o que é. Porra, porra, no acampamento que eu fiz, por exemplo, agora, cara, eu levo um frasquinho. Olha o que que eu fiz, tá? O bisu pra galera aí, já antes do vídeo. Eu peguei um moletom velho, eu cortei várias tirinhas e dei uns dois nó e coloco ali dentro com querosene e levo ele. Pronto. Cara, eu coloco aquilo na fogueira, acendo, no tecido, tu sabe que a querosene dura pra um caramba. Então, dá tempo de aquecer a madeira, secar pra pegar fogo. Isso que é de fogo, isso que é de fogo. Cara, eu levo num potinho bem lacrado, tinha quatro bolinhas daquela, usei uma bolinha foi suficiente, tá ligado? Se eu ouvir alguém... Ó, algumas pessoas reclamam de eu estar olhando toda hora pro celular, gente, mas é porque eu não tenho equipe, tá? Então, eu acompanho os pics, eu acompanho os superchat, eu acompanho tudo sozinho aqui, só pra vocês entenderem. Mas se eu ouvir alguém falando que o Anderson não tá sendo raiz, porque não tá usando aí uma isca de fogo, eu vou convidar você aí pra Santa Catarina, entrar na Mata Atlântica lá e fazer um fogo. Você vai ver que inferno que é conseguir fazer fogo naquele lugar úmido igual ali. Goiás é mais fácil, bem mais fácil, mas ali, meu amigo, eu aprendi, ali em Santa Catarina, eu aprendi a fazer fogo de verdade, eu achava que eu sabia. Mas eu fui aprender lá, e eu não saio mais de casa sem uma isca de fogo de jeito nenhum, porque uma isca e um facilitador, que a isca é só pra acender, né? O facilitador é pra ficar queimando ele bastante tempo. Assim, cara, eu sempre deixei clara a minha opinião sobre esse negócio do raiz e tal. É legal tu saber as técnicas para uma eventualidade, se tu saber fazer. Mas, cara, a gente não pode retroceder, tá ligado? Eu acho que o sobrevivencialismo, cara, o sobrevivencialista de verdade, que eram nossos avós e tataravós, eles... Cara, sempre a base vai ser a resposta, tá ligado? Viver a luz de vela, de lampião, cozinhar no fogão a lenha, tomar banho de banheira. Esse é o protocolo start da sobrevivência, tá ligado? O pior que seja o cenário, é pra isso que se volta, né? Quando você analisa todas as situações ruins que o ser humano passou em guerra que for, o que solucionou foi esse tipo de coisa, a pessoa poder ter essas coisas analógicas, né? Então, assim, Nilo, vou para um acampamento. Cara, por que eu tenho que provar que eu sei fazer fogo com técnicas primitivas, fricção e não sei o quê? Não, pô, é só um acampamento, cara. Eu só quero mostrar que eu cozinho no fogo, entendeu? E eu não me importo com isso, cara. Eu não me importo mesmo, cara. Se o cara diz, porra, você está usando uma isca. É lógico que eu estou usando uma isca, eu não sou besta, pô. Né? Entendeu? Porra, porra, por que eu vou ficar me quebrando para fazer o meu rango? Eu já estou levando o rango lá para o meio do mato, já estou fazendo um fogão na mão, eu já estou usando lenha, eu já tenho que fazer o fogo, eu já tenho que fazer o serviço completo, pô. Os caras que reclamam é aqueles que geralmente chegam em casa e reclamam com a mãe que a comida ainda não está pronta. É. Anderson, vou te fazer... Eu não combinei, nem falei nada disso pro Anderson, mas eu vou fazer um convite aqui. Não é para você responder, é para você respirar fundo e pensar nessa possibilidade. Próximo Sobrevivência Real, você está convidado a participar comigo lá, viu? Ah, que massa, cara. Você fica ali uma semana no meio do mato ali, nós dois nos lascando, porque ninguém aqui é especialista, a gente vai para o mato é para passar raiva mesmo, passar mal. Com certeza. Aí, se estiver disponível, a gente vai combinar direitinho, vamos fazer um negócio junto desse aí, que eu acho que vai ser legal. A galera vai curtir. Pô, seria massa. O Anderson numa situação de sobrevivência de selva, coisa que eu acho que você nunca fez no canal, no sobrevivencialismo, né? Não, eu quase entrei, eu ia no mesmo curso que tu foi lá na Amazônia. Sim. Entendeu? Aí chegou a pandemia e ralou tudo, nós ia ficar dez dias lá jogado no mato também. Eu ia me arrebentar um bocado, porque eu tenho um problema seríssimo de dormir em acampamento, eu não durmo nada que preste. Ah, é? Nem de rede? Nem de rede você não se adapta? Cara, a rede é pior ainda. É mesmo. Cara, me dá... As minhas pernas, cara, parece que o joelho quer dobrar ao contrário. Meus joelhos doem, cara, de um jeito... É que a rede tem um jeito certo de se dormir, né? Às vezes você não está tendo muita técnica, ele é muito... Mas eu já fiz a técnica e não vai, cara. Não funciona. Ah, bom. Então, o seu principal objetivo no primeiro dia é construir uma cama para você colocar um isolante térmico em cima e dormir confortavelmente, né? Vai ter que ser. Vai ter que usar minhas habilidades de construção. O temperatinho é o melhor lugar do mato para dormir, cara. Show de bola. Vai ser massa essa experiência. Acho que a galera vai curtir e assistir. E mais algum outro projeto que você possa revelar para a gente que você está querendo fazer no canal ou você está guardando tudo só para você, por enquanto? Cara, eu estou guardando muita coisa, né? Porque tu sabe como é que funciona, né? Uhum. Tem gente, sempre tem gente de olho na grama do vizinho. Ah, se tem. Ou se tem. Cara, por mais que eu sou novato nesse canal, tipo, é um canal novo, eu já sou o macaco velho do outro. Sim. Já somos conteudistas já há de anos. Então, cara, a gente está ligado em qualquer escapada para pegar um lance e fazer uma ideia funcionar. Então, eu estou assim. O que eu tenho, eu fico guardando. Mas tem muita coisa legal. Nilo, como eu falei, o meu canal, ele veio para dar essa pegada da... Não digo da aventura, mas essa coisa mais imersão, relaxante. Vamos para o lugar. Vamos ficar de boa. Porque eu faço porque gosto. E acabo mostrando o que eu faço. Tipo, eu vou lá passar uma tarde numa cachoeira. Eu faço um pernoite num lugar bacana, numa montanha, no meio do mato. Eu estou me colocando nisso. Eu estou continuando construindo coisas dentro do canal, cozinhando. O meu último vídeo de comida foi junto com a Sofia. A gente fez um baião de dois. A homenagem aos nordestinos, porque a minha esposa é de lá, né, cara? E tem muita comida legal lá para cima. E é muito legal ver o pessoal do Nordeste comentando quando sai algo de lá. Eu lembro quando eu fiz lá numa das comidas do refúgio. Eu levei de casa a cuscuseira e fiz um cuscuz com salsicha. Que é tipo, como é que eles falam lá? É tipo, é patrimônio. Patrimônio tomado. É, cuscuz com salsicha. Salsicha sopada. Que é um povo que tem muita comida boa lá em cima, né, cara? Sim, sim. Então a gente fez o baião de dois. Cara, porra, comemos por três dias baião de dois, que eu fiz um panelaço, né? Para dar aquele volume. A carne de panela foi um sucesso. Sobre o vídeo de comida, Nilo, é assim, ó. Eu não sou um cara que tem experiência com cozinha. Eu não cozinho no meu dia a dia, né? Porque a Sofia é uma pessoa que gosta do jeito que ela cozinha. Ela usa os temperos dela. Então eu já... Cara, então isso aqui é teu. Faz aí. Às vezes eu me meto a mão para fazer alguma coisa, óbvio, né? Mas eu sou um entusiasta que eu acho massa. Porque eu acredito muito que o ato de comer aproxima as pessoas. Com certeza. E eu quero ter a ceia no meu canal, tá ligado? Para trazer o cara, as famílias, as pessoas para perto. E aí eu acho que eu consigo extrair isso quando eu faço o meu jeito de cozinhar. Meus temperos com meus cortes tudo errado, sabe? E tentando levar uma coisa legal. Mas eu acho que o segredo da galera curtir tanto os seus vídeos de comida é que diferente de um Rodrigo Wilbert da vida, de um chefe jacã, o que for, você faz parecer, e não é só parecer, mas você transparece, acho que é a melhor frase, a naturalidade, a realidade, a coisa que o cara vive, ele sente que ele vê isso no dia a dia dele. Ele não vê um jacã no dia a dia. Quando ele vai fazer comida, ele não se sente um... E quando você faz a comida, ele fala, cara, eu também consigo. Se o Anderson faz assim, acho que eu também consigo, mesmo eu não sendo um profissional da área. Porque o jeito que você toca esse projeto e as coisas, todas as coisas que você faz, é uma forma muito natural, muito simples. O seu carisma é um carisma de pessoa simples. Não é rebuscado, não é com um palavreado todo cheio de escolher palavras e formas de apresentar, parecendo um instrutor. Não, é um cara que vai lá fazer e mostra como é que faz, né? Eu acho que esse é o segredo. É, e o vídeo de comida, quando eu desde a década do outro canal pra cá, cara, a minha... O meu intuito maior, cara, é o cara saber cozinhar a porra do estoque que ele faz, cara. Porque eu sei que tem um monte de cara que não sabe fritar um ovo. E ele é um preparador e ele tem comida. Então assim, ó, por exemplo, o Baião de Dois. Cara, é uma comida, assim como o carreteiro, né? É uma comida que veio da ralação. Da miséria, do trabalhador. Cara, é feijão, arroz e carne seca ou carne de sol. Porra, é o cardápio sobrevivencialista, pô. O cara não sabe... Eu quero mostrar que na dificuldade tu consegue fazer um prato pra levantar a moral. Sim. E o intuito da minha é porque é a forma que eu apresento. Só que, Nilo, eu não vou todo vídeo de comida... Ó, pessoal, este é um vídeo para sobrevivencialistas. Presta atenção ou você vai morrer. Porra, o mundo vai acabar. E se você não aprender a fazer esse prato, você será um dos mortos na primeira onda de destruição do final do mundo. Porque tem uma onda agora de canal de pira maluca que eu vou te falar, viu? Cara, tem que entender que o cara pode ser qualquer coisa de sobrevivencialista. Aham. O cara pode ser qualquer coisa e é um sobrevivencialista. Ele vai... Algum problema? Não, não, não. É porque eu estava só clicando na câmera para poder me ver. Está tudo certo. No dia do perrengue, no dia que o protocolo da emergência foi ativado, o cara vai continuar cagando e mijando e tendo que fazer comida, pô. Com certeza. Então, ele... Só porque estão no meio do apocalipse, tu vai comer a carne crua, o cara vai cozinhar a carne e vai fazer um molho, se possível. Entendê-se? Vai botar um alho no arroz. Vai fazer, sei lá, um assado de coxinha de frango. Cara, cozinhar continua igual, então eu quero mostrar para essas pessoas que é fácil cozinhar as coisas básicas, né? Eu não faço nenhum prato rebuscado, né? Às vezes eu tento buscar alguma coisa legal para fazer, mas é tipo a carne de panela, que é um prato tradicionalíssimo brasileiro. Porra, não saber fazer uma carne de panela, não saber fazer um feijão, que até me pedi para fazer uma feijoada, né? Depois do paião de dois, que é do Nordeste, pedi para fazer o carreteiro que é do Sul. Então, até um abraço para o Leandro, que sempre comentou, ele já me cobrou nesse vídeo, é um piloto de avião comercial, está sempre comentando lá nos meus vídeos. Vai sair, tá, Leandro, o vídeo do carreteiro aí para você. Ó, aí sim. É, então eu quero fazer um carreteiro bem tradicional, assim, pegar a receita bem do Sul. Mas são pratos típicos, às vezes, cara, são os pratos de sobrevivência, pô. É, os pratos típicos brasileiros geralmente são isso, porque pensa comigo, você falou baião de dois aí, é o arroz, o feijão e uma carne seca, por exemplo, né? O que que, pensa só, você falou uma coisa que para mim foi uma chave muito interessante, levantar a moral. Porque você já, alguém já passou por isso, chegar em casa e falar assim, o que que tem para almoço hoje? Ah, tem arroz, feijão e carne só. Nossa, arroz, feijão e carne, não é só isso, você fica na... É muito, eu sei que é muito, tem gente que não tem nem o arroz, eu entendo, mas tem dias que você fala, pô, só isso. Só que esse mesmo arroz, feijão e carne, você chega em casa, o que que tem para comer? Tem um baião de dois. Já é outro, cara, tem um baião de dois, que massa. É a mesma coisa, é um arroz, feijão e carne, mas porque foi feito de uma forma diferente, que trabalhou diferente, o nosso psicológico já ganha um api gigante, né? É a feijoada, é a orelha que ninguém quer, o pé, o nariz do porco e um feijão que ninguém queria. E agora, pô, você não tem um feijão e um pedaço de porco, você tem feijoada, pô, hoje tem feijoada, que massa. Se torna para o brasileiro que sempre o brasileiro é um sobre... O brasileiro ele dá show em pré-peramericano. Claro, a gente não tem as condições financeiras de estocar e tudo mais, mas o brasileiro, ele, por sobreviver o dia a dia, pô, ninguém é mais sobrevivencialista do que um pai de família que vive com um salário mínimo, meu amigo. Ninguém, entendeu? Então, nós somos criativos por cultura, por raça, por estrutura brasileira e na nossa culinária ela é um espelho disso, né? Grande parte, por exemplo, uma comida típica demais aí do manezinho, principalmente, que é a tainha e o pirão d'água. A tainha nada mais é do que estava ali, disposto para o cara pescar, que chegou a ele de forma, entre aspas, fácil. E o pirão d'água é um negócio que... é uma farinha e água, é isso, né? Então, é uma forma do brasileiro ser criativo e passar por cima das dificuldades, né? Então, Nilo, outro dia eu estava pensando, eu falei isso até em outra oportunidade, cara, o arroz sempre virou o símbolo do arsenal de comida do prepper, né, cara? Mas eu já falei que a farinha que deveria ser, sabia? Sabe por quê, cara? Porque a farinha, cara, tu não precisa de nada para comer. O arroz precisa cozinhar. A farinha é um prato muito melhor... Farinha de mandioca, farinha de aipim, né? Total, pô, total. Claro que tem que ter feito um beneficiamento para tu chegar no ponto da farinha, mas, cara, eu acho que não é uma coisa... Um bicho sete cabeças cria a farinha, tá ligado? O arroz já é um pouco mais complicado. Já é mais complicado plantar arroz que mandioca, por exemplo. Sim, tanto é que os nossos nativos aqui, os índios, basicamente a dieta era baseada em caça, coleta e mandioca, né? Mandioca, né? Então, cara, se tiver só a farinha, tu já te alimenta. A farinha com água, tu faz um grude, te alimenta. Tu faz pão, bolo e o arroz e tem essas limitações. Mas eu sugeriai que a farinha seria o melhor alimento sobrevivencialista que tem, sabia? Ela tem uma variedade muito grande, cara, e ela não precisa de fogo para comer. Eu faço um pirão com água fria e faço um grude como, tá ligado? Porque ela já tá pronta, né? Então, mas, cara, esse assunto é muito legal. A gente quebra alguns paradigmas da sobrevivência. Eu acho que foi há algum tempo, já foi ditado muitas regras para o sobrevivencialismo. Ele tem que quebrar mais, cara. Tem que começar a quebrar isso aí, com certeza. Sabe? Tem que tratar a construção mais no sobrevivencialismo. Tem que tratar mais o preparar a comida na sobrevivência, no preparador, sabe? Ficou muito na defesa e estocagem. Defesa e estocagem. Eu estouco, eu meto fogo para defender. Eu estouco, meto fogo para defender. E aí? Ninguém conserta a casa? Ninguém falou da água? Ninguém falou do fogo? Foi o que eu falei no meu vídeo? Ninguém fala nada sobre isso, pô. É o assunto aberto. Isso. É verdade. A gente fala muito, por exemplo, a gente estava falando mais cedo sobre quem é sobrevivencialista e quem não é. Quem não gostaria de ter um médico, por mais mauricinho que ele fosse, junto com você numa situação de sobrevivência? O cara pode ser o pior cara do mato do mundo, que não sabe nem pescar um nada. Mas o cara é médico. Quem não quer ter um médico? Você quer alguma coisa mais útil do que um cara que tem conhecimento de medicina, né? Então, não é só o cara que é o brabão da faca do Lagadas e Peladas. Deixa eu agradecer rapidamente aqui, Anderson, ao Max da Cota, mandou um superchat e deixou aqui um depoimento dele. Livramento de Deus, o Anderson estar solo agora, que ele cresça muito. Aquele outro não tem uma cara confiável. Então, está aí a mensagem do nosso amigo. Lembrando mais uma vez, Quintana, já que nessa live nós já estamos há uma hora e quarenta minutos batendo papo aqui, parece que o tempo voa, né? Mas se você ainda quiser participar, dá tempo, falta... Vou deixar mais um pouquinho, nós não vamos estender demais essa live, porque o Anderson tem que descansar também. Mas já estamos chegando nas retas finais aí dos comentários, das dúvidas. Manda o seu pix para contato.monara.gmail.com se você quiser ajudar o nosso projeto e concorrer a ser aquele cara que vai receber o Prêmio Croster, que é esse canivete que está aparecendo na tela aí, tá? Não esquece de colocar o seu telefone na descrição dessa doação e muito obrigado ao pessoal da Croster, que é quem está apoiando o canal aqui nas nossas lives e está dando esse prêmio para vocês. Anderson, suas considerações aí finais, manda um salve para a galera, chama a galera para se inscrever no seu canal. Todo mundo que está assinando a sua live vai se inscrever no seu canal, mas vamos supor que não seja? Quem não for, vamos lá. Eu queria que a galera se inscrevesse no teu canal. Pô, fica à vontade, pessoal. Pode se inscrever aí que é de graça, tá? Ainda não está cobrando inscrição, não. Olha o Índio, até o Índio Branco chegou por aí. Sempre, o cara não perde o Índio Branco, é parceiraço. O Índio Branco, nós estamos combinando um rolê aí junto com o Júnior, mas estou tentando apurar para sair com eles no sábado, mas está difícil, homem. Não é fácil. Os homens são ligeiros, rapaz. Dá um piscadinho e já estou na montanha, já. É. E esses aí não param. Não, não param, não param. Os bichos são bons. Cara, bom, quem está aqui que é do outro canal e quem está do teu canal também, é obrigado aí pela consideração ao longo da conversa aqui. Por mais que eu sentia o calor de muitas pessoas que gostavam de quem eu sempre fui, ainda eu tive um pouco de receio de continuar e de seguir sozinho, cara. Estou muito surpreso, ainda tem muito chão para ralar. Eu sei que eu tinha uma porta aberta, porque eu era muito conhecido em outro ponto e isso está ajudando muito. Mas eu sei que o trabalho que eu estou fazendo, que está puxando isso, ele deu aquele boom inicial e depois está vindo com o trabalho, né? Com certeza. A série está chamando a atenção, alguns vídeos estão chamando a atenção, né? O vídeo, acho que foi o terceiro vídeo, que foi o da costela, o sarcófago, né? Que é o apelido que os cunha deram para a churrasqueira que abafa de tijolo. Cara, eles me mostraram o negócio. Falei, cara, vou ter que mostrar isso, é sensacional. E, sei lá, está para 115, 120 mil visualizações. Muito bom, muito bom. Pô, eu não tinha 50 mil bagulho batendo 100 mil, pô. Bateu quase o dobro do inscrito, o vídeo. Falei, caraca, maluco. Então, assim, porra, tem coisa que pode mostrar. Eu sei que eu tenho algumas cartas na manga muito legal. E agradeço a todos que estão lá. A interação no canal está incrível. As estatísticas relacionadas ao número de inscritos é louco, né? Muito comentário, né? Os vídeos estão indo muito bem. Até os vídeos que eu considero mais simples estão com boas visualizações. O tamanho do canal é uma conversão muito grande. Está dentro da média, né? E os vídeos de final de semana estão totalmente fora da curva. Sim, com certeza. E eu estou muito feliz por isso. Isso é o que mantém a gente vivo no propósito. Espero que continue assim, cara. E não se engane, tá, Anderson? Uma coisa é certa. Você pode, às vezes, estar pensando, pô, o canal está indo bem porque o pessoal está me apoiando. O pessoal, às vezes, ficou sentido ou está com pena. Cara, se existe uma coisa real na internet é que ninguém tem pena de ninguém. E ninguém apoia por apoiar ninguém. As pessoas apoiam o seu canal porque gostam do que vocês estão fazendo. Se você está tendo visualização é porque você está fazendo a coisa certa se o vídeo não for bom, meu amigo. Você não vai ter visualização. Lógico, tem aquela medusa de galera, aquele clã, aquela galera mais próxima ali, que vai em todos, tudo que você fizer ele vai assistir. Mas a massa, o grande número de pessoas, esse sucesso, esse número de visualizações, é porque você está fazendo a coisa certa. Não é porque você saiu do canal ou porque teve que sair. Não é por nada disso. É porque realmente está fazendo a coisa certa, cara. Eu sinto isso. Eu acho que teve um... Teve um boom ali inicial com o anúncio, mas já há um tempo para cá eu estou sentindo que é o mérito do conteúdo, sabe? E... Pô, até esqueci o que eu ia falar aqui. Deu um branco agora. Mas, cara, está acontecendo o negócio. Está massa, está massa, assim, ó. Ah, tá, lembrei, né? Como tu falou, tem gente que está ali porque realmente curte. Depois que ele pega afinidade, eles estão em todas, né? Eu estou devendo, eu estou devendo, cara, assim, ó. Eu vejo ali que tu colocou código QR, Pix ali embaixo. Estão me cobrando o grupo de membros. Até eu vou pedir uma ajuda para tu me ensinar como é que monta esse negócio todo, né? Eu estou devendo abrir meu grupo de membros ali, né? O pessoal que quer ajudar, né? Deixar uma chave Pix. Porque tem gente que está pedindo isso. Cara, eu quero fazer uma... Claro! Eu quero uma caixa postal, quero mandar uns quitutes aí para você aí. E eu estou... Parece, ó, antes está bem para caramba. Não é, cara? É que eu não consegui. Entenda o seguinte, Nilo. Eu estou chegando, assim, ó. Tudo é uma escada. Estou indo de degrau para degrau. Claro! O cara está sozinho. Eu sei o que é isso. Cara, primeiro está a conta de gravar o vídeo. Depois, assim, ó. Agora tem que dominar a edição. Eu estou ficando cada vez mais rápido na edição. Cada vez mais habilidoso. Está ligado? E tem coisas que eu faço que eu fico... Ah! Como é que eu fiz isso fazer acontecer? Que legal! Hoje a gente estava trocando ideia sobre timelapse ainda. É uma descoberta, né, cara? Eu preciso fazer esse timelapse funcionar. Porque eu botei... Essa câmera tem um timelapse por foto, tá? E eu fiz esse bendito timelapse por foto. E cheguei na edição e falei... Tá, e agora como é que eu faço essa porra acontecer? Tem 853 imagens de 5 segundos. Como é que eu faço isso virar um vídeo? Aí eu achei um vídeo. O Nilo até achou outro aí de um espanhol. Eu já estava adiantado com o vídeo do brasileiro. Que era um vídeo de 8 anos, tá, Nilo? Nossa, 8 anos, nem existe mais. Mano, mas eu consegui seguir do cara que era tudo em inglês. E o meu é em português. E eu consegui chegar no timelapse prontinho. Eu não perdi o amanhecer do meu acampamento. Porra, porque eu estava louco já. Daí o Nilo me falou assim... Anderson, a GoPro faz um vídeo. Olha que legal. É só apertar o timelapse da GoPro que ela faz sozinha. Mas é tudo um aprendizado, cara. Eu estou bem de equipamento, né? Como eu falei, na divisão do outro canal. Está faltando um drone, hein? Está faltando um dronezinho. O drone ficou louco. Cara, isso dá um up assim. Do que você está fazendo, seria muito legal, hein? Pensa nisso, pensa nisso. No vídeo que eu estou fazendo para a quinta agora, do acampamento com o TV, o TV, para quem não sabe, é um bug da Polaris, né? Um motor superpotente, né? Cara, o drone iria brilhar. Imagina, porque ia dar a dimensão do negócio do acampamento. Ia ser muito legal. Mas é mais um negócio para me carregar no meio da loucuragem toda. Nem me fale. Nem me fale. Eu imagino, cara, eu vou com tripé, com câmera, aí tem que levar bateria extra. A câmera grande não tem power bank que carrega, aí a pequena carrega agora. É uma loucuragem, assim. O que me falta neste momento é o microfone de lapela, cara. Isso ajuda muito. É, o Carvalino me passou a referência de um aí que ele comprou na Shopee aí. Vou ver se... Não, AliExpress. É um baratinho. Vou ver se encaro ele, assim, ó. É o que ele usa, né? Na verdade. Para dar uma força nisso também. Mas é aquele lance, né, Nilo? Quanto mais equipamento a bateria, mais dependência e preocupação. Se a bateria vai dar, se tu vai conseguir terminar o conteúdo, né? Você está no meio do nada e preocupado com o lance da bateria, né? Outro dia eu fiz um material com essa câmera aqui grande, cara. Cara, eu estava apurado, assim. Era quinta-feira e eu não conseguia montar o conteúdo. Estava na garganta e não saía. Aí fui lá para o sítio do Fábio, que era mais silencioso, porque aqui tem muito vizinho. E aí eu consegui gravar, corri para casa. Quando eu botei o cartão, corrompi o cartão. Mentira. Nossa, isso dá uma dor no coração. Cara, eu tive que voltar, formatei o cartão de novo. Eu tinha formatado no próprio... Eu formato tudo nas máquinas, né? Não no computador. Eu formatei e lá durante a gravação eu olhei o conteúdo e estava lá. Quando eu cheguei em casa... Cara, não teve jeito. Só formatando de novo. Tem hora que acontece. Aí eu tive que gravar novamente. Então acontece isso. É um medo danado. Tipo, um vídeo desse do final de semana, até do próprio abrigo, cara. Eu estou lá armando o tripé, sacudindo para o pé abaixar, né? A altura, pô, isso sacode a câmera. A câmera ali grudadinha não cai. O cara pode mexer no cartão, corromper a gravação. É sempre um risco. É, às vezes a gente chega... Algumas vezes já aconteceu comigo de eu chegar e eu não ter conectado direito o microfone de labela e aí o vídeo inteiro está filmado, mas não tem áudio nenhum. E aí, meu amigo, é uma tristeza tão grande, é uma dor no coração tão grande. Você tem que fazer tudo de novo, cara. Nossa! Cara, mas eu não posso... Eu não posso ter pena, cara. Porque o nosso trabalho é no meio do mato, é na água. Eu estou com vídeo para... Eu tenho vídeo para fazer em água. Eu tenho vídeo para fazer... Em cenários totalmente diferentes, cara. Esses vídeos de acampamento, né? E, porra, esse do abrigo está sendo super surrateiro com as ferramentas, né? Com as câmeras, voltam sujas, imundas. Cara, não sei o que vai dar para ver na câmera, mas olha o estado que está a câmera, bicho. Olha isso. Tudo... Tudo... Nossa, tudo sujo e lama. Olha... Dá para ver. Muita ralada, cara. Muita ralada. Mais parte. É, e vai acabar esse vídeo do abrigo, vai vir outro vídeo, uma pegada parecida, e vai ter que ralar, cara. Não tem jeito. Então, assim, ó. Tem muita coisa no canal legal para acontecer. Cara, o pessoal que está inscrito aí, eu estou dando o meu melhor, cara, para fazer acontecer. Eu queria que essas collabs como a gente está fazendo agora aqui de live fossem igual antigamente, né, Nilo? Que rendesse mesmo, que convertesse a inscrição, né? Que os caras migrassem, assim, de avalanche para o canal para te ajudar a ganhar essa placa também. Eu também estou correndo atrás dela, que eu acho que é um incentivo principalmente nesse momento meu. Demais, demais, demais. Ajuda muito. Para mim está sendo muito desafiador. Eu aprendi a editar em menos de uma semana. Em menos de uma semana eu tive que pegar o PC, eu tive que tirar, botar o Premiere nele, cara, aprender a mexer no Premiere, sabe? Ainda bem que eu tenho essa visão cinematográfica da coisa, que eu consigo juntar e montar o filme. As edições estão ficando muito legais. Eu reconheço que está ficando legal. Editar você já sabia, você só não sabe usar a ferramenta de edição, mas saber como que a edição tem que funcionar, você já sabe, né? Então, isso facilita muito. Porque uma coisa é você aprender a usar a ferramenta, outra coisa é você aprender como é que tem que ter transição, o que é isso, como é que funciona, corta aqui, põe aqui, vinheta. Isso aí você sabe tudo, você apenas precisava saber qual que é a ferramenta que usa, qual que é o comando que você dá para o programa fazer aquele trabalho todo, né? É, aqui a nossa complicação agora para mim é que devido às dificuldades financeiras e a correria e tudo mais, eu tive que voltar a trabalhar na prefeitura. Então, eu trabalho de segunda a sexta, né? E ao mesmo tempo, o canal aqui não para. A gente posta três vídeos por semana, uma live, mais reels, mais Instagram, mais falar com patrocinadores, mais responder a galera. E, assim, o que mais é difícil para mim hoje, como a gente falou assim, ah, corrompeu o negócio. Se eu for no final de semana gravar uma coisa no mato e corromper, eu não tenho tempo de fazer de novo, né? Então, eu vou ter que esperar mais uma semana. E quando você está 100% focado em produzir conteúdo, te sobra mais tempo para a cabeça estar livre para ter criatividade. Quando você tem... Por exemplo, hoje eu acordo, seis horas da manhã, vou para a academia, volto, tomo meu café da manhã, corro para a prefeitura, trabalho o dia todo. Quando eu chego, a minha capacidade criativa já foi sugada, a minha energia criativa já foi para o chão, né? E aí você ter que, do nada ali, começar a pensar e criar é uma situação difícil, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente passa por cima e toca para frente. Não, muito legal. Assim, eu estou curtindo administrar isso tudo, entendeu? De novo, né, cara? Tem que sair sozinho, na mão, não tem jeito, né? Quando você entra em um formato de edição, por exemplo, a ideia era a Sofia editar, por exemplo. Primeiro fazer... Só que, cara, isso é uma coisa muito complicada, tá ligado? Lá no outro canal tivemos esse problema, por exemplo, com o Gustavo, de entender como funciona a história do formato do canal. Sim. E eu já estou criando a minha identidade de como... Cara, parece que eu cronometro os meus vídeos. É incrível. Eles ficam sempre quase 30 minutos, cara. Parece que eu gravo contando, mas não, eu solto uma cacetada de arquivo, cara. E eu vou cortando, vou cortando, vou cortando. Eu só vou indo. Quando você vê, dá os 30 minutos. Caraca, eu fico... Caramba, pô. É até... É filha mesmo, tá ligado? É impressionante, cara. E eu vou dando aquela lapidada, né? Os vídeos como esse de acampamento, eu deixo avançar um pouco mais as coisas, né? Pra ter essa imersão, porque tá na natureza. Então, eu deixo o momento da comida um pouco mais estendido. O momento que eu tô fazendo alguma coisa um pouco mais estendido, né? Esse agora, que tem bastante cena de pilotagem, que ficou muito legal. Tem câmera fora, câmera dentro. Eu dando de lado com o carro, então, deixei um pouco mais com um sonzinho pra dar uma emoção, né? O vídeo não se trata da pilotagem, mas do acampamento. Então, eu gravei a deslocamento lá, né? Então, tu vai pegando assim, pô, isso aqui vai ser legal deixar um pouco mais. O cara vai entender e vai emergir no negócio. Vai criar imersão com a situação, né? Então, aí fica difícil dar edição pra alguém. Por exemplo, eu contratar um cara hoje pra fazer a minha edição, talvez não seja o resultado que a gente quer. Entendeu? Então, eu tô encarando tudo sozinho, mas é legal, cara. Eu tô curtindo administrar. Claro que a gente fica numa neura de ficar acompanhando as estatísticas, analíticos o tempo todo, né? O que que tá entrando em receita. Eu tô correndo atrás de mais patrocinador. Eu consegui fechar com a Calúcia na semana... Já faz um mês, mas a gente começou agora a botar no ar agora nesse episódio pra cá. Legal. E, é, consegui fechar lá com o Leandro. E obrigado, Leandro, se estiver vendo o vídeo aí. E, então, tô correndo atrás de mais patrocínios aí, cara. Alguma coisa na área de ferramenta, mas não tá fácil também, né? Muita gente encara o canal ainda como um vendedor, cara. Isso atrapalha demais. É. Isso é uma coisa... É difícil explicar pras pessoas que o produtor de conteúdo, ele não tem que fazer um vídeo e ter tantas vendas daquele vídeo pra... Não é isso, né? Nosso trabalho é demonstrar a marca, mostrar o produto e criar esse... E testar, ver se realmente é bom, dar a nossa credibilidade, né? Isso é bem complicado mesmo. Sabe quem nós somos, Nilo? Nós somos aquele cara no meio do centro que fica com a caixinha na cintura o tempo todo falando da loja. Nós somos esse cara, pô. Nós não somos o cara que vende. É. Nós somos o cara que fica lembrando da marca o tempo inteiro. É isso aí. O tempo inteiro. O vendedor é o site, o vendedor é outra coisa, né? Não é a gente. Não, a gente só lembra que o cara... Então é... Mas tá legal, cara. Não dá pra reclamar, não. Eu acho que pra início da história as coisas estão rolando, tá massa, sabe? Tá dando pra viver. Tá ótimo. Anderson, deixa eu agradecer o Max da Cota que mandou um superchat que disse Nilo, gostaria de enviar a você um vídeo no privado mostrando do como é possível estar super preparado mesmo morando em uma capital, Goiânia. Calar a boca daquele que usa o termo pejorativo de urbanoide. Max, manda um oi pra mim no direct do Instagram, lá na mensagem do Instagram. Arroba canaloutdoors, né? Com S no final. Manda lá que... Gente, se você quiser um meio de conversar comigo, de me perguntar alguma coisa, de saber alguma coisa, o caminho é lá no Instagram. Eu olho todos os dias todas as mensagens. Às vezes eu recebo mensagem no meu Instagram pessoal, Nilo Moreira. Esse eu quase não olho, mas do canal, todo dia eu verifico, faço postagem, eu vejo que está tudo ok. Então, se precisa ter alguma linha de diálogo mais próximo, Nilo, eu tenho um produto aqui, eu quero anunciar no seu canal, como é que eu faço? A forma mais fácil de falar comigo é dessa forma aí, que é um jeito mais próximo de falar com a gente, tá bom? Pessoal, eu vou, nesse exato momento, encerrar o Prêmio Croster, tá? Então, quem fez doações no Pix até o momento, está concorrendo ao Prêmio Croster. A partir de agora, quem fizer, não vai concorrer ao Prêmio Croster, é só uma doação mesmo, agradeço muito, quem quiser continuar fazendo, não tem problema, mas é só para a gente poder finalizar aqui, para eu poder mostrar para vocês quem foi o vencedor, ter tempo de editar aqui, fazer os negócios, e conversar com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, alguém tiver mais alguma dúvida, eu tiver tempo, eu vou tentar ler aqui, são muitos comentários, é uma live com muita gente, então, eu não vou conseguir realmente ler de todo mundo, mas enquanto eu vou dando uma olhada aqui, eu vou, eu li uma pergunta que eu achei interessante esclarecer, porque ficou talvez um pouco vago, Anderson, e muita gente não entendeu direito, mas vou te perguntar e você fala aí o que você puder. Como ficou a sua questão com o Rancho? porque lá era o lugar onde você construiu sua casa e tudo, vocês comparam junto e tal, você ainda tem algum negócio com o SV, você ainda está ligado a alguma coisa, só para o pessoal poder entender como é que ficou de uma vez por todas, porque eu acho que tem muita gente com dúvida sobre isso, né? Dá para falar porque eu já falei até em... Já falei até em respostas nos comentários do meu canal, até em algum vídeo. Cara, não, não tenho mais nada, mas, ó, entendo o seguinte, para quem está aqui, zero ligação, com o SV, não tem nada, nem amizade, tá? Tudo foi... A gente foi acertado entre nós, tudo foi acertado numa boa, tá? Eu recebi a minha parte, porra, estava quase oito anos lá dentro, eu tinha o que receber, tinham muitas iniciativas junto, né? Tinha loja, tinha um portal, tinha um canal, né? Tinha um terreno junto, tudo estava funcionando e gerando dinheiro, zero, então, tinha dinheiro para receber. Então, algumas pessoas achavam que eu saí toda quebrada, sabe? Ralada, não, eu saí com o dinheiro que deu para acertar, que deu para acertar entre as partes, né? Não existe essa possibilidade de um trabalho de anos, né? E um patrimônio montado, sair zerado. mas não tenho, eu tenho zero, zero ligação com o SV, como eu falei, né? Nem financeiro, nem de negócio, nem de terreno e nem de amizade. Beleza, e aproveitando esse ensejo, sei que nós já viajamos muito aqui, mas eu queria saber qual que é a sua opinião agora, e isso vai ser polêmico, então, fique tranquilo em dizer que não quer falar sobre o assunto, mas qual é a sua opinião sobre clãs, grupos, pensados exclusivamente em sobrevivência, sobrevincialismo. Você acha que agora com essa experiência que você passou aqui, infelizmente o clã de vocês não deu certo, não tem que tampar o sol com a peneira, né? Por algum motivo não funcionou. Você acha que existe alguma forma de fazer funcionar ou você desacreditou agora? Ficou... Cara, é um assunto muito complicado e até comprometedor de falar, mas é... eu tive minha dose de experiência, mas não quer dizer que eu desacreditei. sabe? Tem coisas que vão... possivelmente vão dar errado, cara. As pessoas mudam constantemente, a gente em família já tem problemas, né? Irmãos não se entendem e saíram da mesma barriga, né? Imagina quem é estranho, né? Pessoas... As pessoas hoje em dia mudam constantemente, cara. Entendeu? Então hoje ter algo fixo com alguém, cara, contando que é pro resto da vida, é uma aposta bem arriscada, tá ligado? Então, eu não tenho muito o que falar, acho que eu vou guardar um pouco da minha experiência pra mim. Eu acho que o que aconteceu não cai diretamente ao problema de ser um... de um clã não dar certo, mas é uma coisa que tem que ser muito avaliada, cara. Bastante, assim, eu acho que eu fico na... como é que é? No ponto que se não damos certo com os nossos, imagina com os outros, né? Que é os nossos irmãos e parentes e tudo mais. A gente sai da casa da nossa mãe, porra. É que é montar uma sociedade com alguém que não conhece, né? Não tô dizendo que não dá certo, eu fiz isso, né? É possível, mas é difícil, vamos dizer assim. Mas a possibilidade tá sempre ali na porta, porra, né? Eu acho que tem pessoas que são... Elas... Conseguem ser elas sempre e tem pessoas que não conseguem ser. E aí as coisas mudam, como um casal que às vezes um dos dois mudam e eles se separam, por exemplo, né? Muda o foco, às vezes a pessoa amadurece, pensa a vida de forma diferente, tem objetivos novos e diferentes. Gente, sociedade é muito complicado mesmo, quantos casamentos hoje dão certo? Quantos casamentos você conhece que tem mais de 15 anos juntos hoje? Então, é realmente... É possível? É possível. Mas é difícil, então escolha muito bem as pessoas se você estiver pensando em fazer algo do tipo, né Anderson? Com certeza. Deixa eu então mostrar aqui pra vocês. Pessoal, nós temos um pequeno probleminha, porque o vencedor, vencedor mesmo, quem fez a maior doação, não mandou o telefone dele nem no e-mail, nem em lugar nenhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar o valor dele aqui. Ele foi quem ganhou, mas se até amanhã, nesse mesmo horário, tá? Ele não tiver enviado nem por e-mail, nem por lugar nenhum, o segundo colocado é quem vai levar. Então eu vou mostrar o primeiro e o segundo colocado, que é coisa que eu não costumo fazer aqui, mas porque o segundo colocado já me enviou o telefone no e-mail, beleza? Mas o primeiro não. Então quem levou aqui, eu vou tirar o fone aqui, Anderson, só um minutinho, só pra eu poder mostrar pra cá. Só um segundo. Quem realmente mandou o maior pix da noite foi o... Ah, aqui ó. Manuel Fernando. Eu censurei algumas coisas pra não ter problema, tá? Mas o valor foi R$115,99. Esse foi quem fez o maior doação, mas ele não mandou o telefone, então não tem como nem te entregar o seu presente, tá? Se até amanhã ele não entrar em contato, quem vai levar vai ser o Antônio Eustáquio. Antônio, você foi o segundo, tá? O valor de R$77,99. Então fica dessa forma. Se até amanhã ele me mandar mensagem, aí ele vai receber. Então, Antônio, até amanhã, de qualquer forma, até depois de amanhã, eu te mando a mensagem falando se ele entrou em contato ou não, até porque pra você não ficar esperando, já que você é o segundo colocado, tá bom? Só pra deixar claro aí e a gente finalizar sem nenhum problema e mostrar aqui a transparência total. E muito obrigado a você que mandou o seu superchat, que mandou o seu pix e colaborou com essa live aí. Foi um sucesso, a live de maior sucesso da história do canal Outdoors, talvez. Muito obrigado a todo mundo que participou. Anderson, brigadão pela presença, meu irmão. Deus abençoe você. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado. Qualquer coisa, se precisar, estamos aí. Pessoal, durante a semana tem muito conteúdo legal, tá? A gente vai ter vídeo aí, vai ter coisa no Instagram, então segue a gente nas redes sociais, fica ligado aí e a gente se vê nos próximos e próximos conteúdos, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente se vê nas próximas, então é tchau. Deixa eu desligar aqui porque eu não tenho equipamento. Boa noite pra todos aí, hein? Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bom.